Boa tarde então a todos. Agradecemos a presença, vamos dar continuidade ao evento. Vamos convidar nesse momento a senhora Isabela Salles Vieira para apresentação, avaliação do impacto regulatório da adoção de técnicas de regulação responsiva na fiscalização dos serviços de eletricidade. Tudo bem? Bom, boa tarde. Eu sou Isabela Vieira. Na época da elaboração desse projeto, desse trabalho, eu trabalhava na fiscalização dos serviços de eletricidade, por isso que o tema é relacionado ao projeto que a gente implantou lá na SFE ano passado. Agora eu estou na regulação da transmissão, estou na SRT. Então, os colegas da SFE, se alguma coisa tiver mudado, depois do final vocês completam aí. Bom, então só para falar um pouquinho do que eu vou apresentar nesse trabalho, eu vou falar um pouco dos objetivos, das justificativas e da relevância do projeto, e aí falar um pouquinho de regulação responsiva, para introduzir o que é o projeto, falar um pouco do projeto em si, e entrar na parte de avaliação. Aqui eu fiz uma avaliação exposte de percurso, que eu vou falar um pouquinho do que se trata, e aí pincelar alguns aspectos, que alguns pontos, inclusive, falam menos de resultado e mais de algumas preocupações que se teria que ter na análise de impacto regulatório desse projeto. Bom, então, o objetivo do trabalho. O objetivo foi fazer uma avaliação exposte de percurso da adoção de técnicas de regulação responsiva na fiscalização do serviço de eletricidade. Então, como sendo uma avaliação exposte de percurso, os principais objetivos mais específicos é identificar os resultados da implantação do projeto, verificar a eficiência na utilização dos recursos públicos, contribuir para a melhoria contínua da fiscalização, avaliar o desenho da intervenção, e se necessário sugerir melhorias, e documentar o projeto para servir de referência em atividades semelhantes, onde ele possa ser adotado. Bom, e por quê? Qual a justificativa e relevância, tanto do projeto, propriamente dito, quanto da avaliação dele? Primeiro é que a fiscalização é a principal fronteira na interação entre reguladores e regulados. É naquela ponta ali que as coisas acontecem. E o projeto Fiscalização Estratégica, ele tem escala nacional, ele abrange todas as distribuidoras e transmissoras do país, é um número maior do que 300 agentes setoriais, esse número é crescente por causa das transmissoras, que cresce a cada ano. E o objetivo do projeto é a melhoria da qualidade do serviço percebido pelas milhões de unidades consumidoras espalhadas pelo país. Bom, e aqui tem já pontuar uma coisa importante, é que quando se fala em AIR, se pensa muito em avaliação do impacto de regulamentos. e nesse caso aqui não é um regulamento, é uma ação regulatória, na medida que a regulação é muito mais ampla do que só regulamentar, então as atividades de fiscalização também fazem parte do que a gente fala de ações regulatórias, então é um AIR um pouco diferente, porque ele não trata de regulamento, mas de uma ação do regulador que tem um impacto no ambiente regulado. Bom, e aí só para falar um pouco do que foi o projeto, esse projeto de fiscalização estratégica, ele foi implantado na SFE, em janeiro do ano passado, fez um ano agora, tem um ano e pouquinho, e ele consiste na adoção de ferramentas de inteligência analítica, na fiscalização dos serviços, tanto de distribuição quanto de transmissão de energia. E uma das principais mudanças que esse projeto trouxe é mudar o foco da fiscalização, antes se focava a fiscalização muito na ação do regulador, propriamente dito, então, quantas vezes eu fui a campo, quantas vezes eu notifiquei, quantas vezes eu autuei, quantas multas, quanto em multas eu apliquei. E o projeto muda esse foco, ele fala, não, o foco agora é em quanto eu melhorei o serviço, qual foi o resultado das minhas ações. Então, a gente fez uma mudança muito importante no foco, e passou a considerar muito a percepção do consumidor, que é o cliente no final do nosso serviço. E o projeto foi todo baseado na teoria da regulação responsiva, proposta pelo Ian Ayres e o John Brightway. E assim, tem toda essa teoria no trabalho, mas o importante é que, primeiro, essa teoria considera que a ação do regulador, ela deve ser proporcional à resposta dos agentes, enquanto, então, quanto melhor o agente reage à minha ação, menos forte precisa ser a minha ação, e quanto menos ele reage, mais forte tem que ser a minha ação. Então, essa é a ideia da responsividade. E eles também, eles defendem também que o regulador deve sempre privilegiar diálogo, cumprimento espontâneo, autocontrole, e deixar as ações mais coercitivas, as ações mais fortes, para aqueles agentes que realmente não têm interesse de responder adequadamente às ações. Bom, então, com essa teoria da regulação responsiva, como é que foi pensado esse projeto? Ele dividiu as ações de fiscalização em quatro etapas. Eu tenho uma etapa de monitoramento contínuo, de indicadores, da percepção do consumidor, do comportamento do sistema de transmissão. Então, tem uma série de indicadores que são monitorados aí na base da pirâmide. Então, todos os agentes, eles se encontram nessa base. Eles estão a todo tempo sendo acompanhados e monitorados. Nessa fase aí, o que se procura é a conformidade voluntária, que o agente saiba que ele está sendo acompanhado e ele, por si só, procura melhorar naqueles aspectos que estão sendo monitorados. Na fase de análise, o que se observa na fase de monitoramento que não vai bem, que tem uma tendência de pior, uma tendência de degradação, passa por uma fase de análise mais detalhada. Nessa fase de diálogo, o forte aí é o diálogo setorial. Então, se estabelece um diálogo entre regulador e regulado para definir soluções para os problemas que foram apontados aí no monitoramento. Então, é uma fase onde se espera que, a partir do diálogo, se encontre o caminho da melhoria da qualidade do serviço. E aí a gente vai para uma fase de acompanhamento, que aí o que se exige é comprometimento com os resultados, a partir do que foi conversado ali na fase de diálogo. E, por fim, se nada disso der certo, escala para o topo da pirâmide, aqueles agentes que realmente merecem uma punição exemplar, e aí a punição, já com um outro nível de punição, porque ele passou por todas as etapas anteriores. Embora isso aí tenha sido desenhado em forma de pirâmide, para ficar parecido com todo o conceito da regulação responsiva, dentro do projeto, ele funciona num ciclo PDCA. Então, isso é um ciclo que se repete, os agentes estão sempre sendo monitorados, e aí, para o que é identificado ali no monitoramento, passa por análise, acompanhamento, punição exemplar, se necessário, e continua sendo monitorado. Então, isso é um ciclo PDCA, que a cada rodada desse ciclo, a gente espera um resultado na melhoria da qualidade do serviço. Bom, e por que foi necessária essa implantação do projeto? Qual era o contexto no momento de ruptura e de implantação desse projeto? Bom, a gente vinha, ao longo dos anos, aumentando, para tentar responder a maior exigência da sociedade, a gente vinha aumentando o número de fiscalizações, aumentando o número de autuações, e aumentando os valores de multa. Então, esse gráfico aí ilustra, por exemplo, a evolução dos valores de multa na década que antecedeu o projeto. Então, dá para ver aí que, em termos de valores de multa, isso aí não está valor atualizado, isso é o valor do alto, não tem atualização monetária, mas dá para perceber aí uma evolução dos valores de multa. E aqui nesse gráfico, está misturado aí, em amarelo, aqui em amarelo, nessa curva amarela, a evolução do número de termos de notificação, mas eu tenho aqui o número de autos de infração, isso aqui tudo tomando como referência o ano de 2006. Então, eu tive um crescimento de 200% no número de autos de infração emitido pela área, nessa década que antecedeu o projeto, tive um aumento no valor de multa de mais de 300%. E, por outro lado, aqui eu escolhi dois indicadores setoriais, mas teriam vários outros para a gente comparar, mas aqui eu peguei o DECFEC, que é o que o consumidor enxerga primeiro, a variação desse DECFEC DECFEC não foi nem de longe, no ritmo que foi a variação do nosso esforço. Então, a gente entende que essas curvas deveriam ser mais próximas, se eu aumento muito o esforço, o esperado é que eu aumentasse também, pelo menos um pouquinho mais o resultado. Bom, e aí, por que o projeto implantado, a gente parte nesse trabalho para uma avaliação ex-post de percurso? Antes da implantação desse trabalho, não foi feita uma avaliação ex-ante, então, vocês vão ver que eu vou pontuar durante o trabalho algumas coisas que deveriam ser feitas se fosse uma avaliação ex-post, mas que uma vez que não foi feita com esse intuito, não deu para fazer, e não foi ex-post propriamente, só porque não tinha tempo mesmo, porque o curso terminava antes do tempo adequado para fazer uma ex-post. Então, a avaliação ex-post é reconhecida na literatura, a ex-post de percurso é reconhecida na literatura, ela é uma avaliação ao longo do projeto, mas ela tem uma desvantagem, que é o tempo. O projeto já começou, mas você pode ainda não ter os resultados de longo prazo. Então, em algum momento, a gente vê que vai ser necessário, em algum momento, uma avaliação ex-post. Bom, então, já partindo para os impactos, propriamente ditos, primeiro na transmissão. Na transmissão, nesse primeiro ciclo de implantação do projeto, foram analisadas 50 linhas de transmissão e 28 subestações que apresentavam o maior número de desligamentos forçados, aqueles desligamentos que não eram esperados pelo sistema. E, após a análise dessas linhas, dessas subestações com desempenho pior, foram pactuados 62 planos de melhoria com as transmissoras. Com esses planos, o que se esperava naquele momento, lá em fevereiro, não sei se é o que se espera hoje ainda, mas era uma redução de 18,5% no número desses desligamentos em relação ao período de referência, e uma melhoria na classificação das causas desses desligamentos aí, com uma redução de 70% do número de desligamentos sem causa. Esse número 18,5% é em relação aos desligamentos observados lá atrás, no período de 2014 a 2015. Levando isso, avaliando o impacto do projeto, quando se espera realmente os resultados, que é lá para o final de 2018, a gente consegue ter um gráfico, esse gráfico aqui. Então, essa curva em azul é o número real de desligamentos forçados observados aqui de 2013 até o começo da implantação do projeto. Pela curva dá para ver que tem uma característica sazonal aqui, eu tenho o menor número de desligamento no mês de abril e os maiores sempre em outubro. Então, para facilitar a análise, isso aqui foi feito a média móvel, que é essa vermelhinha aqui. E da média móvel, foi traçada aqui uma regressão linear dessa média móvel. Então, essa curva em verde é o que se espera, o comportamento esperado... Essa curva em verde aqui é o que se esperaria da evolução dos ligamentos programados até o final de 2018. E essa curva em vermelho tracejado aqui, que eu acho que é laranja, é o impacto esperado do projeto lá no final de 2018, que é quando se espera os resultados. Dando um zoom aqui nesse final, a curva em verde aqui seria o crescimento normal do número de desligamentos forçados. Então, o impacto real aqui do projeto é uma redução lá da média móvel de 379 desligamentos em média para 327. Então, uma redução aí de 13,7%. Isso aqui seria o impacto real, o impacto esperado do projeto lá em 2018. Essa redução aqui, por que ela é importante do ponto de vista do consumidor? Embora o sistema de transmissão esteja preparado para perder um elemento sem corte de carga, quanto mais desligamentos forçados você tem, maior é a chance de acontecer, por exemplo, um blackout. Se eu tiver o azar de ter dois desligamentos que... mais de um desligamento que coloquem em risco o sistema e possam provocar um evento maior aí no sistema. Bom, na transmissão, na época que o trabalho foi elaborado, a gente só tinha recebido o primeiro plano de melhoria, apesar de terem sido analisadas 37 distribuidoras. Isso aí representou uma avaliação minuciosa de cerca de 35 milhões de reclamações, 36 milhões de unidades consumidoras e 2.354 municípios. E da primeira distribuidora, que na época tinha apresentado o plano, o que se esperava aí era uma redução de 13% no DEC e 9,3% do FEC dos conjuntos que fizeram parte nessa análise. O que, para essa distribuidora, representaria uma redução de 12,5% no DEC total e de 6,16% no FEC. Aqui, nesse trabalho, eu falei muito do DEC e FEC, mas no trabalho mesmo, lá no projeto, foram avaliados vários outros aspectos, que não só interrupção, mas só por questão de simplicidade, como era um trabalho acadêmico, foi considerado só DEC e FEC. Mas isso aqui eu vou passar bem rápido, é só para ilustrar o tipo de trabalho que foi feito na distribuição, com georreferenciamento de reclamações e da rede, com mapas de calor dos indicadores, mas isso aí, para esse trabalho, não faz muita diferença. Bom, e aí, outra coisa que foi observada como impacto do projeto foi que, em 2016, o número de fiscalizações realizadas foi 60% inferior à média histórica da última década. A redução das fiscalizações, principalmente de campo, elas representam redução nos custos mesmo, custos de viagem, de hospedagem, de consultoria, enfim. E além da redução de custos administrativos, tanto na área como os recursos avaliados pela diretoria, toda essa parte burocrática que cada processo de fiscalização carrega consigo. Bom, então, a redução dos custos, a redução dos custos processuais, dos custos administrativos, somada ao impacto esperado tanto na transmissão quanto na distribuição, representa uma maior eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos. Bom, e aqui, só para pontuar alguns, meu tempo está acabando ali, então, eu vou pontuar só algumas coisas que são importantes, principalmente, se alguém for depois fazer uma avaliação ou expost, primeiro, a questão dos grupos de controle e tratamento e de intervenção simultâneas. Como o projeto não foi pensado com essa ideia de se fazer uma avaliação de impacto, não se tem um grupo de tratamento como seria se você fosse lá tirar um grupo de tratamento estatisticamente, para aquilo representar, ser uma amostra que depois você conseguisse comparar adequadamente o grupo de tratamento com o grupo de controle. nesse caso não foi, foram selecionadas as piores concessionárias para passar por esse projeto, então, ela é enviesada, esse grupo é enviesado. E, por outro lado, tem várias intervenções dentro da ANEL que levam os agentes para o mesmo caminho, então, por exemplo, na distribuição, ao mesmo tempo que foi implantado o projeto de fiscalização estratégica, estavam em andamento os planos de resultado, a própria renovação dos contratos. Então, a gente sabe que tem um sombreamento entre essas ações e uma avaliação exposta para avaliar de verdade os resultados efetivos do projeto não poderia deixar de considerar essas outras intervenções simultâneas. Bom, então, resumindo aí o que se espera do projeto, é que ele tenha um impacto social abrangente, uma vez que a ideia é melhorar a qualidade do serviço para todos os consumidores do país, de impactos privados, aí se espera a redução dos custos regulatórios e administrativos nas empresas, uma vez que você reduz o número de fiscalizações de campo, o número de autos de infração, de recursos que elas mandam para cá e até de judicialização. A melhoria do serviço pode ter um custo privado para empresas, principalmente aquelas de capital aberto, porque pode refletir positivamente no mercado financeiro. Traz redução dos custos administrativos aqui na ANEL também, e com tudo isso mais eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos. Bom, e aí mais um detalhe para pontuar aqui em relação à diferença entre os agentes submetidos a esse projeto. A gente sabe que no setor elétrico hoje você tem agentes públicos, tem sociedades privadas, nacionais, tem sociedades privadas que por trás têm grupos estrangeiros. Então, o que a gente espera também é que a resposta, que esse impacto, embora o impacto tenha sido calculado de uma maneira geral, a gente sabe que o impacto em cada agente não vai ser exatamente o mesmo, porque as empresas têm capacidade diferente de reação. Aqui eu vou passar rapidinho essas considerações finais, principalmente no que diz respeito a trabalhos futuros. Então, uma sugestão de trabalhos futuros é que agora, no final de 2018, já não vou ser mais eu, Thais Silvão, pode ser você, seja feita uma nova avaliação, agora uma expost mesmo, até para levantar se o impacto esperado desse projeto realmente foi atingido lá em 2018, quando vai ter finalizado o primeiro ciclo, até para ver se os rumos do projeto são esses mesmo, se ele tem realmente o efeito que a gente tanto espera, e eu acredito que ele tem. e aí uma outra recomendação também é fazer uma análise de sensibilidade da aplicação desse projeto em outros contextos, para ver a aplicabilidade dele em outros órgãos de fiscalização, por exemplo, do setor público. Obrigada. Agradecemos a apresentação da Isabela. Eu questiono se alguém da plateia tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Eu, então, vou aproveitar, vou fazer, já que ninguém tem. Eu gostaria de, talvez valesse para o resto do pessoal, mas, às vezes, a gente olhando, a gente compreende o objetivo, mas, às vezes, a sociedade espera dar anel mediante algum acontecimento, quer ver sangue, digamos assim, quer ver multa, quer ver coisa. como lidar com esse desafio, às vezes, de pegar uma análise dessa e comunicar para a sociedade por que a gente está deixando, está fiscalizando menos, está multando menos, esse tipo de coisa. Obrigada, Marcelo. Eu acho que a sociedade, hoje, quer ver sangue porque ela não vê o resto, mas, se, no lugar de ver sangue, ela conseguir enxergar que o serviço melhorou, eu acho que a sociedade ficaria bem mais feliz. Então, nos relatórios analíticos desse projeto, por exemplo, na distribuição, você pega conjuntos que você vê nitidamente que a distribuidora tinha abandonado e você diz para a distribuidora, não, foque nesse conjunto que você abandonou porque esse consumidor também merece atenção. Então, eu acho que se o consumidor perceber, poxa, olha só, o meu conjunto, o meu município melhorou muito, ele vai ficar muito mais feliz do que ele ver que a concessionária foi multada mais do que nos últimos 10 anos. Legal, gente. Então, se não tiver mais ninguém, a gente agradece aqui, Isabela. Muito obrigado. Gente, obrigada, boa sorte, eu vou fugir aqui porque eu estou em outra evento, porque eu não quero prestigiar, não, é porque eu estou em outra. É, a Isabela está no treinamento, ela já tinha nos avisado. A gente convida, então, agora, os senhores Murilos Antunes Braga, a senhora Júlia Seck Nazareno e o senhor Gentil Nogueira de Sá Júnior para apresentação, avaliação de impacto regulatório da proposta de uniformização das tarifas de energia das distribuidoras por meio da criação da liquidação centralizada dos contratos de comercialização e ambiente regulado. A Júlia vai começar. Boa tarde a todos. o nosso trabalho se baseou na análise de impacto regulatório de uma proposta de unificação das tarifas por meio de mecanismo centralizado de compra e liquidação e contabilização financeira dos contratos. muitos podem achar estranho porque a compra já é centralizada hoje, mas, embora ela seja centralizada, a contabilização e a liquidação e a gestão de todo esse mecanismo é feita de forma individualizada, o que traz diversos custos, principalmente para os agentes envolvidos e anel e distribuidoras, CCE e geradores e, além de tudo, traz uma incerteza muito grande para as tarifas, o que também reflete em custos para os consumidores. É basicamente isso que a gente vai tratar. Eu tenho que apontar para mim, eu tenho que apontar para mim. Está cá? Bom, então, o objetivo é avaliar esse impacto obtido por uma proposta de uniformização das tarifas, que seria obtida pela unificação de preço para os consumidores finais, a ser realizado por um mecanismo centralizado de compra e definição de preço e contabilização financeira no ambiente regulado. Uma breve introdução, a compra de energia está regulamentada na 10.848, que ela estabelece como se dará a expansão do sistema e a comercialização de energia para os consumidores regulados. E ela diz que a compra vai ser sempre realizada por meio de leilões no âmbito do ACR. conforme a declaração de necessidade de cada distribuidora, o governo define o montante a ser contratado. Como resultado, são firmados CCARs, que são Contraste de Comercialização de Energia e Ambiente Regulado, de forma bilateral entre cada comprador e cada vendedor participante do leilão. E os custos dessa contratação, o preço do contrato por não ser gerenciável pelas compradoras, formam uma parcela que é refletida diretamente nas tarifas dos consumidores finais. A gente não tem só CCAR no portfólio das distribuidoras, embora o nosso foco tenha sido o CCAR. Hoje a gente tem, além do CCAR, que compõe 48% do portfólio das distribuidoras, a gente tem PROINFA, contratos de Itaipu, contratos de COTA, contratos de Energia Nuclear e os antigos dos contratos bilaterais. De todos esses que a gente não está trabalhando com ele, a gente fez essa opção porque contratos de Energia Nuclear, que representam 3%, contratos de COTA, que representam 23%, e os contratos de Itaipu, que representam 14% e PROINFA, já são tarifa regulada e, se não distribuído já conforme o mercado, estão com trajetória para que sejam distribuídas conforme o mercado. Então, não faria sentido incluir todos esses contratos na nossa análise porque elas já estão com uma tarifa unificada. Itaipu tem uma exceção porque ela é só sul-sudeste, mas por se tratar de um tratado internacional, isso tende a não mudar. E os contratos bilaterais, que são os únicos que teriam influência no nosso trabalho, mas que a gente não considerou, eles são reduzidos ao longo do tempo e representam 10% apenas desse portfólio. o trabalho envolvido para buscar os dados seria grande demais e a gente entendeu que não teria tanta influência nos resultados. E aí, no foco do nosso trabalho, a gente precisa detalhar como é feita a contratação porque essa informação foi utilizada na planilha que a gente avaliou de todos os leilões para compor os preços que depois a gente vai apresentar nos resultados que a gente obteve. Então, a gente tem de CCAR, a gente tem dois tipos principais, CCAR por quantidade e CCAR por disponibilidade. O CCAR por quantidade é uma forma simples de contratação, é definido o preço no momento de realização do leilão por meio do BID das distribuidoras e esses valores são atualizados, a maioria deles é por IPCA, ao longo do tempo enquanto dura o contrato. Os CCAR por disponibilidade são um pouco mais complicados. Eles têm a ideia do aluguel da usina, a usina fica disponível para o sistema para quando o operador nacional identificar que ela é necessária, que é necessária a sua geração. Ela é composta por dois valores, ela tem um preço fixo, que é a receita fixa, e tem uma parcela variável que ela é dependente do custo variável unitário da usina, que é o custo do combustível, e o volume efetivo de geração. Esses valores de receita fixa e de CVU são definidos pelo agente vendedor na época do leilão. O gráfico representa como é enxergado pela distribuidora o custo de um CCR por disponibilidade. Ele tem um pedaço linear que segue o valor do PLD. O preço inicial é a receita fixa, mas vamos supor que o PLD esteja no mínimo, mais um PLD mínimo, e ele vai acompanhando esse valor de PLD até atingir o PLD e estar no valor de CVU. Quando ele atinge esse ponto, é um ponto de inflexão, porque aí eu tenho uma redução do custo do CCR pelo fato de quando você contrata uma usina por disponibilidade, e o ONS é despacho, ela tem que entregar toda a disponibilidade e não só a garantia física. Então, você tem um benefício que é entregue para o consumidor da diferença entre a disponibilidade e a garantia física que é liquidada ao preço de curto prazo. Então, assim, embora, como eu falei antes, os leilões ocorram de forma centralizada, os CCRs são firmados de forma bilateral entre cada distribuidor e cada comprador de energia. Então, a gente tem os leilões que participam às diversas fontes e então eu tenho cada distribuidora firmando um contrato com cada gerador e aí, a cada leilão eu tenho o número de distribuidoras vezes o número de geradores de contrato. Isso faz com que haja um crescimento exponencial no número de contratos e no custo administrativo de lidar com todos esses contratos. a gente teve um aumento de 28% de 2 mil a cada ano no período desde que foi implantada a legislação e a gente hoje, em 2015, que foi o levantamento que a gente conseguiu, a gente já estava com 24 mil e 500 contratos. Toda essa contratação envolve 1.117 empreendimentos de geração, 650 agentes vendedores e 90 grupos econômicos. Vou seguir aqui na apresentação, a Júlia tomou o meu tempo, tenho que desconto. Esse modelo de contratação impõe às distribuidoras preços da tarifa de energia muito diferenciados e que não dependem do gerenciamento dessas distribuidoras, ou seja, a participação dela em determinado leilão acaba influenciando o custo que ela tem na contratação de energia e não a capacidade que ela tem de gerenciar essa compra de energia. Então, aqui a gente tem um gráfico com diversas distribuidoras mostrando que existe um descasamento desse custo da energia, do preço médio dessa energia das distribuidoras e isso não tem correlação nenhuma com a capacidade delas. Aqui estou só colocando isso, impõe que a distribuidora busque o atendimento por meio de leilões regulados e centralizados, de tal sorte que cabe a elas apenas a declaração do montante. A aplicação de tarifas de energia diferenciada não reflete a capacidade de gestão da distribuidora, mas a conjuntura a que ela teve que submeter, ou seja, a conjuntura do leilão que ela participou. O arranjo atual gera discrepâncias e aí a gente tem exemplos, por exemplo, dessa tarifa de energia variando de R$ 121,25 para determinada distribuidora, no portfólio da distribuidora, até R$ 184,20. O modelo de comprador único, ele, mais ou menos, a gente tenta explicar aqui, ele é a criação de uma figura, uma instituição centralizadora que atuaria como contraparte dessas relações bilaterais de geradores e distribuidores. Na verdade, essa instituição centralizadora poderia ser a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, até porque ela já desempenha essa função em outros tipos de contrato, como os contratos de energia de reserva. Então, já existe uma instituição capaz de desempenhar essa função, ela tem todos esses contratos, ela, de alguma forma, faz atividades relacionadas a esses contratos, mas ela teria uma atividade adicional que é ser contraparte desses contratos bilaterais. a cobrança para os distribuidores seria dada por um preço médio ponderado de todos os leilões já realizados e da distribuição, já realizado das empresas de distribuição e o pagamento correspondente a cada gerador. Ou seja, a cada leilão que acontece, você tem novos entrantes, novos geradores, vendedores, eles entram nesse portfólio de compra centralizado e eu distribuo esse custo a ser pago para todas as distribuidoras contratantes. o risco do preço fica diluído entre essas distribuidoras e o risco do montante continua da mesma forma, ou seja, a declaração dela influencia o resultado dela a depender se ela contratou menos ou mais do que ela precisa, do que é o mercado dela. Esse tipo de contabilização, esse tipo de arranjo centralizado já existe no mercado de curto prazo, ou seja, a liquidação das diferenças de todo o mercado de energia elétrica, seja do ambiente regulado, do ambiente livre, ele já ocorre em um ambiente centralizado no âmbito da CCE, que a gente chama de mercado de curto prazo, e aqui a gente coloca uma outra opção de ocorrer em um ambiente centralizado em que você, todo mundo paga num determinado dia e recebe, os devedores pagam, as distribuidoras pagam no dia e os geradores recebem no dia seguinte, ou um arranjo de, que a gente chama de mapa de liquidação, em que a CCE faz toda a contabilização e informa para os distribuidores o quanto cada distribuidor tem que pagar para os geradores. Então, também é uma alternativa para essa solução de comprador único, ou seja, um comprador único onde eu tenho realmente um local, um banco, onde eu vou ter o depósito do dinheiro, o crédito e o débito, ou uma situação que é mais ou menos como hoje o NS faz, de fazer um mapa de liquidação das transações. Como vantagens, as distribuidoras teriam uma percepção de mesmo preço da energia dos CCARs, a contratação se daria pelo mesmo prazo médio, então eu teria menos riscos de determinados contratos acabarem e começar contratos novos e ter uma diferença de preço pelo término de um contrato e início de um novo suprimento de outro contrato. Eu teria compartilhamento das situações de exposição imprevista, tais como os atrasos de usinas, cancelamentos de outorga, bem como o risco de fontes de preço volátil. Aqui, por exemplo, se determinada usina contratou muito Belo Monte, porque num determinado leilão ela tinha uma demanda muito grande a ser atendida, e aí Belo Monte atrasa. Todo o risco do atraso pode ficar com aquela distribuidora e ela não teve gerência nenhuma em contratar com Belo Monte. Da mesma forma, a Júlia mostrou aqui que a gente tem contratos por disponibilidade e contratos por quantidade. Os contratos por disponibilidade, eles têm uma indexação ao PLD que torna eles muito volátil. Então, determinada distribuidora que tenha comprado muitos contratos por disponibilidade, ela está sujeita a variações muito maiores do que empresas que tenham contratado contratos por quantidade. Aqui eu já falei do papel da CCE como gestora dessa operacionalização. Os impactos avaliados foram basicamente dois tipos, a redução dos custos operacionais entre geradores e distribuidoras e a redução da volatilidade das tarifas. Os agentes impactados, distribuidoras, geradores e a CCE e o impacto direto nos consumidores finais por meio da redução da tarifa final. A primeira análise que é de redução de custos operacionais foi feita junto com a CCE, ela fez um workshop sobre esse assunto e consultando vários geradores e várias distribuidoras tentando identificar e aí, com a nossa participação, tentando identificar se essa solução centralizadora traria um custo maior para a CCE que teria que assumir mais atividades e diminuiria os custos tanto dos geradores quanto das distribuidoras. Então, ela tentou, junto a esses agentes, fazer uma estimativa dessa redução e aqui a gente tem uma estimativa anual de qual seria a redução dos postos de trabalho das distribuidoras. Tem uma consideração porque, apesar de ser um grande número de geradores e um grande número de compradores, muitos deles estão dentro de mesmos grupos econômicos, então foi feita essa análise de quais por grupo econômico. E aí, para se estimar o custo, foi utilizado e para se chegar no custo que a CCE teria para fazer essa atividade, nós pegamos como paralelo o que ela já faz para os contratos de energia de reserva, ou seja, ela já gerencia, já faz toda essa atividade para a energia de reserva e aí nós pegamos os custos que a ANEL aprova para fazer essa gestão como balizador do quanto ela gastaria para também fazer a gestão dos CCARs. aí o custo total da CCE com a gestão do SES no período de 2009 e 2015 foi de 7 milhões e 300 mil, o custo total da gestão consideraria 977 usinas, a gente utilizou isso como valor médio para fazer a gestão dos CCARs e calculou uma perpetuidade para chegar no benefício dessa modificação. Aí o valor do cálculo da perpetuidade com essas premissas, a gente chegou num valor de 185 milhões de reais. Aí o próximo item é a redução da volatilidade, o Murilo que vai em 3 minutos e 42 minutos. Boa tarde a todos. Dando procedimento à avaliação das variáveis que a gente considerou de impacto regulatório, uma delas era a volatilidade do preço dos contratos ao longo do tempo. Então, em teoria, se você agrega num conjunto de contratos ou num portfólio qualquer novo contrato que não tenha correlação perfeita com os anteriores, ele, o todo, reduz a volatilidade em relação à soma das partes. para isso, primeiro a gente viu a volatilidade individual de cada distribuidora, qual a variação que teve na volatilidade ao longo do tempo, de 2008 a 2016, e a gente reparou que mesmo para distribuidoras grandes, exemplos semig e copel, tem disparidades significativas em termos de risco que estão expostos da fatura que chega mensalmente para eles. e o resultado final é basicamente que apesar da redução da volatilidade no todo, ainda assim haveriam alguns beneficiados e alguns prejudicados. A redução, a média está em torno de 4,3%, mas alguns mais à direita iam perceber um certo aumento na volatilidade das suas faturas de energia em relação ao passado, se isso fosse aplicado. A gente elencou alguns outros custos e benefícios que a gente não quantificou, mas avaliou. O primeiro dele é a redução dos custos de transação do sistema, menor despende com custo de garantia, dado que hoje cada gerador tem, quando vai, por exemplo, à instituição, a instituição tem que avaliar o seu mix de contrato e isso acaba gerando um custo para a instituição, há um atraso na avaliação de crédito e você juntando todos os contratos, a avaliação se torna única e efeitos pontuais de problemas com uma ou outra distribuidora em inadimplência acabam sendo diluídos e não comprometem a financiabilidade desse projeto. Isso poderia contribuir até com a redução da inadimplência do mercado regulado eventualmente. Outro ponto, a equalização dos custos de compra de energia e os preços se tornariam mais uniformes, exemplo que já ocorre com as bandeiras, que já conseguiu boa parte desse caminho em termos de uniformização das tarifas e tem um impacto sobre controle social também, que é um ponto importante, que às vezes a gente até vê comparações na mídia de tarifas finais, por que a diferença de preços delas? Uma delas é por conta do custo da energia do gerador. Então, essas escritas que a gente observou na ordem de 120 para 180, de 50% mais caro de uma distribuidora em relação à outra, acaba refletindo na tarifa final e é difícil explicar isso para o consumidor. Você falou, por que paga diferente? Foi aleatório dos leidões que você participou. E, por fim, só as últimas recomendações para fechar, tendo em vista o caráter não gerenciado dos custos de geração relacionados aos contratos de compra de energia no ambiente de contratação regulado, foi identificada essa oportunidade de aprimoramento e que potencialmente implicaria uma redução da volatilidade da energia adquirida e a equalização dos custos. O impacto da proposta também foi avaliado do ponto de vista do custo financeiro, redução dos custos operacionais de back office e trazida essa redução ao valor presente chegou-se a uma economia de 185 milhões de reais ao longo do tempo, caso tal medida fosse implantada com as premissas consideradas. Basicamente isso. até aí está os números em relação à volatilidade, teve casos que aumentou mais de 3% para 4,6%, mas em relação ao caso mais elevado de 8,4%, acabou tendo uma amplitude de redução maior, que são, no geral, são distribuidoras grandes, que estão entre as volatilidades maiores, e como aprofundamento do tema, poderia-se explorar outros custos, como o custo de garantia brevemente citado, o custo de avaliação do credor por conta da diversidade de contratos. Agradecemos a apresentação dos colegas. Gostaria de saber se alguém queria colocar alguma pergunta para os colegas. Eu vou fazer de novo então uma pergunta, porque vocês avaliaram sempre a partir da premissa que o modelo de comprador o único em que as distribuidoras não têm uma, elas não têm gerência sobre qual leilão participar, sobre a compra de energia. Vocês acham que se fizesse uma análise de impacto regulatório sobre alguma alteração maior na legislação permitindo as distribuidoras gerenciar e de repente ter prejuízo ou lucro com uma boa compra, com uma compra ruim, vocês acham que isso poderia trazer algum impacto bom ou ruim para a sociedade? Você tem alguma noção? A gente já viveu isso no passado, e o modelo antes dessa lei da 1848 era liberado, inclusive, não era tudo liberado, mas parte da compra poderia ser feita de forma bilateral, e nós tivemos um problema, um insucesso, eu entendo, que não se estava incentivando a expansão. Eu entendo, o ideal, na minha opinião, seria um mercado totalmente aberto, e a gente buscasse esse incentivo a expansão de uma outra maneira. Mas no modelo que a gente tem hoje, a gente está mais caminhando, tudo está indicando um modelo de comprador único do que uma abertura para a contratação liberada, totalmente liberada. perfeito. Obrigado, gente. Convidamos o senhor, senhores, Murilo, não, Murilo já foi. É o Rafael. Os senhores Rafael, Silva Moura e André Lucioneves para apresentação, análise do impacto regulatório do acionamento das bandeiras tarifárias por submercados. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria saudar especialmente os colegas de curso, o meu representante da SGE que está ali, o Guilherme, e meus agora colegas de comissão de AIR. Então, eu e o André vamos falar da nossa análise do impacto regulatório do acionamento das bandeiras tarifárias por submercado. Aqui a gente vai fazer um resumo do que já foi um resumo lá na hora de apresentar lá para a banca, diante do nosso resumo o tempo. Então, eu começo fazendo uma explicação aqui bem rápida sobre o que vem a ser as bandeiras tarifárias de uma forma bem didática aqui. Bom, as bandeiras tarifárias elas são cobradas especificamente para fazer frente aos custos com a geração de energia mais cara. Então, ela tem a ver com o produto e energia, o custo do produto e energia. Então, como a nossa matriz é fortemente hidráulica e essa energia gerada pela fonte hidráulica é mais barata do que, por exemplo, a térmica, de fundo, de fundo, a bandeira tarifária também vai sinalizar, ou pelo menos deveria na teoria, sinalizar fatores hidrológicos. Então, nesse primeiro slide a gente demonstra aí que a bandeira vai ser verde quando os reservatórios estão cheios, porque aí a gente não vai ter acionamento de térmicas que faria com que a energia gerada fosse mais cara. No segundo reservatório que tem na nossa imagem a bandeira seria amarela porque a gente já está com um pouco menos de água no reservatório e a gente teria que acionar já algumas térmicas. E no último aí a condição já estaria crítica, a gente teria que acionar a bandeira vermelha porque os reservatórios estariam bem vazios e o acionamento térmico seria ainda maior. Bom, dito isso, o contexto que a gente traz aqui é que as bandeiras tarifárias começaram a ser cobradas em janeiro de 2015 e atualmente o acionamento é nacional. Isso quer dizer que o acionamento da bandeira tarifária é a cobrança para o sul, para o norte, para o nordeste, para qualquer cidade do Brasil vai ser a mesma. Então, se for verde aqui em Brasília, vai ser verde no Rio de Janeiro, vai ser verde lá no Pará, enfim. E funciona assim, o ANS informa o CVU, que é o custo variável unitário, da última usina com previsão de despacho no mês subsequente. E com base nesse CVU, a ANEL define a cor da bandeira. Então, aqui, fazendo um exemplo, vamos dizer que a CVU esteja em 150 e vamos dizer que o limite para a bandeira verde era até 100, então de 0 a 100 se cobra a bandeira verde, de 100 a 200 se cobra a bandeira amarela, e de 200 para cima se eu cobra a bandeira vermelha, se for CVU for 150, você vai, a ANEL vai definir a bandeira como bandeira amarela. Bom, além disso, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela informa os custos realizados no mês. e a ANEL apura o resultado da bandeira, a ANEL apura o resultado da bandeira e vai ratear esse valor das bandeiras em cada uma das distribuidoras. Então, esses custos realizados no mês, as bandeiras são justamente para fazer frente a eles, então, a CCE passando esses custos para a ANEL, a ANEL vai, mediante os cálculos que ela faz, a metodologia que ela usa, vai fazer esse repasso para as distribuidoras. não necessariamente tudo que uma distribuidora arrecada com bandeira vai ser dela. Isso vai colocado em uma contracentralizadora e depois é feito um rateio. Aí, mais uma imagem que a gente traz a ilustração. A bandeira verde não tem acréscimo, a bandeira amarela vai ter um acréscimo de R$ 2,00 por cada 100 kWh e a bandeira vermelha são dois patamares, o patamar 1 de R$ 3,00 para cada 100 kWh e o patamar 2 R$ 3,50 para cada 100 kWh. Esses preços são de 2017, não foi os que a gente usou no trabalho, porque a gente teve uma oração de 2015 e 2016. Então, hoje, na verdade, a bandeira vermelha tem dois patamares. Na época, até se falou em bandeira rosa e na última audiência pública desse ano os agentes sugeriram a bandeira laranja, que seria um novo patamar também na bandeira amarela. Mas o que temos hoje é isso aí. Então, o nosso problema de decisão, primeiro aqui, são as críticas que são feitas ao bandeiramento de forma nacional. A primeira coisa é que, se o bandeiramento fosse por submercado, poderia acontecer da bandeira não ser a mesma para cada um do submercado. Bom, mas aqui vale explicar um pouco, didaticamente, o que que vem a ser esses submercados. O Brasil, do ponto de vista da energia elétrica, ele é subdividido em quatro submercados. O sul, o norte, o nordeste e o centro-oeste-sudeste, que é junto. Dentro de cada um desses submercados, que é essa imagem aqui, a energia, ela flui livremente. Então, não tem restrição técnica aqui dentro de cada um desses submercados, ou pelo menos ela é bem menor do que entre um do supermercado e outro. Então, vamos dizer que aqui está gerando bem aqui no norte e o nordeste precisa de energia. Eu posso fazer essa transferência de energia daqui para cá, mas até um certo limite diante das restrições técnicas. Então, dito isso, é só para explicar o que que vem a ser o supermercado. Tem uma questão da percepção do consumidor sobre a condição hidrológica, que ela fica distorcida. A gente até traz um inserto que a gente pegou do G1, quando saiu a bandeira tarifária em outubro do ano passado, quando a gente estava trabalhando já nessa monografia, que o consumidor não entende bem porque às vezes no estado dele está chovendo bastante e está se cobrando bandeira vermelha. Está certo? As vantagens que a gente vislumbrou, considerando a cobrança por submercado, e que o consumidor do supermercado pagaria a bandeira tarifária correspondente ao seu custo de geração, ou pelo menos mais próximo ao seu custo de geração, porque a precificação locacional, teoricamente, ela se aproxima mais do custo marginal. Tem uma tendência também de melhorar a sinalização e a compreensão do funcionamento das bandeiras, que tem muito a ver com o que eu falei no slide anterior. As tarifas do processo tarifário tendem a subir menos ou reduzir mais, que é o mote da bandeira, porque você já vai cobrindo os custos mês a mês e carrega menos custos para o momento do processo tarifário. Então, quanto mais alinhado com os custos estiver a cobrança, menos custos vão ser carregados para o próximo processo tarifário. Por fim, as distribuidoras continuariam tendo cobertura imediata dos seus custos. Então, não estamos mudando aqui dizendo que tem que deixar de existir a bandeira. é só a fórmula de como ela é cobrada. Então, o objetivo da nossa IR é analisar se o acionamento dessas bandeiras por submercado tem impacto que justifique a alteração do atual procedimento de acionamento. Porque a gente faz aqui a teoria, imagina, aquele slide anterior é o espera-se que isso aconteça, que tem essas vantagens, mas a gente só vai saber disso mais empiricamente. Para isso, a gente adotou os seguintes pressupostos. a mesma faixa de acionamento do nacional, a manutenção dos valores das bandeiras amarela e vermelha no primeiro momento. Então, os mesmos valores de bandeiras que foram cobradas lá em 2015 e 2016, a gente usou no primeiro momento. E os mesmos custos mensais apurados pela CCE, ou seja, os mesmos custos que aconteceram lá atrás também. A metodologia, a gente teve que ficar adstrito aos anos de 2015 e 2016 por uma questão de contrafactual. o acionamento, a gente, em vez de ser pelo CVU, que é o custo variável unitário que eu falei lá no slide, segundo, a gente propõe aqui que seja pelo CMO e pelo encargo de serviço de sistema de segurança energética. O CMO é o custo marginal de operação e ele é dado, a gente tem ele e os dados por submercado. Foi usada também a receita do acionamento por submercado nas panelas de apuração da conta bandeiras. Então, a gente pegou as mesmas panelas que são usadas pela SGT, que estão disponibilizadas no site da ANEL, foi obtido um novo resultado de conta bandeiras e obtido o resultado do acionamento por submercado contra ação dos preços das bandeiras. A gente fez também uma análise de sensibilidade, que é esse último ponto aí. Ou seja, a gente começou fazendo com os valores que foram realmente cobrados e depois a gente fez uma análise de sensibilidade para ver o que acontecia. O primeiro desafio do nosso trabalho era justamente ver assim, bom, mas vai ter diferença. Bom, em 2015 aqui, a bandeira foi vermelha pelo método nacional, que foi o que de fato aconteceu. Se ela fosse para o supermercado, aconteceria isso aqui. Então, por exemplo, aqui, o consumidor do sul, em junho pagaria amarelo e não vermelho, em agosto ele não pagaria nada, assim como os outros, em setembro e outubro amarelo, assim como os outros, teria essa diferença. e em fevereiro em 2016 ficou um pouco mais parecido porque a bandeira foi verde em quase todo período, inclusive com o acionamento nacional. Então, o primeiro desafio que era a gente ver se tinha diferença, a gente chegou também, se não achasse essa diferença o trabalho já morria aí. Então, mas qual é o resultado disso? O que acontece com isso? Esses resultados vão ser apresentados agora pelo André por meio de gráficos. Uma boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou da SGT. E continuando aqui a apresentação, esse gráfico aqui é o gráfico publicado pela ANEL do resultado da conta bandeira de 2015. Então, nesse gráfico, nós temos a barra azul que é as receitas que foram paturadas com a bandeira tarifada de 2015. Essa outra barra são os custos que ela deveria cobrir no mês. A linha azul representa o déficit na conta bandeiras e a barra verde é o superávit da conta bandeiras. Então, esse resultado de 2015 está mostrando que no início de 2015 você tem custos maiores que as receitas gerando esse déficit, muito em função com que o valor da bandeira foi relativamente baixo. A ANEL reajustou o valor da bandeira a partir de março de 2015, com isso você tem uma trajetória de queda do déficit. E a partir de agosto você passa a ter um superávit na conta bandeiras. Então, o que nós temos no resultado aqui de 2015, um primeiro semestre com o resultado deficitário chegando a cada de 1,7 bilhões e fechando o ano com o resultado superávitário da cada um pouco mais de 1 bilhão. Então, ao fazer as nossas simulações, nós estimamos a receita com o acionamento para o submercado e substituímos nas planilhas da conta bandeiras publicadas pela ANEL e chegamos a esse resultado se o acionamento fosse para o submercado, considerando as tarifas que vigoraram nesse ano. Então, o resultado demonstra que no início teria uma trajetória parecida com o acionamento nacional, mas, principalmente a partir do segundo semestre, a trajetória de déficit continua chegando no final do ano a cada de 3 bilhões. Isso muito porque é o valor que vigorou e como o acionamento da bandeira de fases fosse o mercado seria diferente, alguns meses seriam amarela, algumas situações igual a agosto de 2015 seria verde, você acabou tendo receitas bem aquém do necessário para cobrir os custos. Então, esse gráfico aqui permite comparar o resultado obtido por submercado com o resultado obtido com o acionamento nacional que foi o realizado. Na sequência, então, o que nós fizemos? E se nós alterarmos os preços? O que acontece? Alterando os preços, nós obtemos o resultado por submercado com um desempenho melhor, com os preços que vigoraram, tendo uma trajetória de déficit mais suave e aqui no final do ano tendo um superávit. então, trazendo aqui os resultados monetários do que isso representa, o custo real coberto pela bandeira tarifária formada pela ANEL foi de R$ 13,6 bilhões em 2015, a receita do acionamento nacional foi de R$ 14,7 bilhões e a receita do acionamento fluxo-mercado com os preços originais ficou em R$ 9,4 bilhões. quando nós reajustamos o preço que foi bandeira amarela para R$ 4,70 e a bandeira vermelha para R$ 6, aí a receita com o acionamento do supermercado com os preços alterados já ficou na mesma magnitude do custo real que foi coberto em 2015. Mas isso faria sentido, essa alteração, essa elevação dos preços? Aí nós fizemos um exercício hipotético em que nós consideramos que para 1.200 kWh ano quanto que o consumidor teria pago com o acionamento nacional? Ele teria pago R$ 57 e com o acionamento para o supermercado exceto o supermercado nordeste o valor ficaria abaixo do R$ 57 e por que essa diferença? Porque repetindo o exercício para o supermercado apesar dos valores da bandeira terem aumentado para R$ 4,70 amarelo e R$ 6, vermelho você tem acionamento da bandeira seria diferente em vários meses do que foi no nacional então nesse caso para 2015 o aumento da bandeira possibilitaria uma sinalização mais forte mas no acumulado do ano esse efeito no agregado não seria tão significativo significativo em termos do que o consumidor pagaria mais em função desse reajuste feito isso aqui nós apresentamos dados de 2015 e o de 2016 como o predomínio da bandeira verde o resultado mais interessante então é o de 2015 e feito isso então nós enquadramos resultados obtidos no formato do A e R e fizemos aqui uma relação de custo-benefício em que o benefício tivemos resultado líquido positivo tanto com os preços originais quanto com os preços por supermercados porque nós consideramos aqui como benefício que o consumidor deixaria de pagar em relação ao que foi com o acionamento nacional e como custo os custos que as distribuidoras deixariam de ter cobertos pela bandeira tarifária já que a receita ficaria aquém do necessário então olhando só para esse lado esse resultado agregado parece um resultado positivo mas pelos gráficos que nós apresentamos nós vemos que no decorrer do ano é muito é muito volátil os resultados você tem momentos com elevado déficit momentos com elevado superávit então o que acontece se adotássemos o acionamento por supermercado como a receita seria aquém do necessário uma parte dos custos deixariam de ser cobertos e seriam então cobertos nos processos tarifários ordinários e com isso esses valores seriam atualizados pela taxa selic então o consumidor que ganha o que teve de um lado ele ia ter perda no processo tarifário que ele teria que pagar esse custo mais corrigido as distribuidoras como reduziriam a cobertura a cobertura da bandeira tarifária ela teria que carregar esse custo que elas iriam pagar até o processo tarifário delas os procedimentos da ANEL se fosse para o seu mercado também ficaria quatro vezes os procedimentos que a ANEL adota hoje para instrumentalizar os procedimentos da conta bandeiras e até referente àquela crítica que o Rafael mostrou se faz para o supermercado você tem que ter uma melhor sinalização que o consumidor tem de visualizar melhor o que está acontecendo a situação hidrológica da região dele com o que a bandeira está sinalizando e ao alterar os preços nós destacamos esses outros benefícios aqui que identificamos qualitativamente mas que não é possível mensurar pela metodologia que nós empregamos que foi replicar a mesma metodologia que a ANEL utiliza mas aí nós teríamos no ano o consumidor alterar os preços tem uma calibragem diferente o gato consumidor poderia ser menor você teria como a sinalização mais forte provavelmente uma redução do consumo com isso de alguma magnitude você tenderia a reduzir o custo de geração e consequentemente a emissão de poluentes de usinas térmicas como foi visto você teria uma melhor aderência entre receitas e custos naquele gráfico onde o pressão terá porque você tem uma suavização da trajetória do déficit e a tendência dos reajustes serem menores bom então qual que é a conclusão a nossa conclusão que com os preços que vigoraram no sistema de bandeiras tarifárias com acionamento posto no mercado a receita que seria gerada ficaria muito aquém do necessário para cobrir os custos e você acaba tendo um resultado até pior em termos do desempenho da conta bandeiras ao longo do ano apesar que se você olhar só o valor agregado no final do ano o resultado poderia ser positivo mas olhando toda a trajetória no decorrer do ano você verifica que esse resultado você não melhora o desempenho em relação ao que já é hoje e quando e quando altera o preço o desempenho da conta bandeiras melhora você tem uma trajetória mais suave de déficit então você tem a questão que a sinalização é bem mais forte precisaria de ser uma sinalização bem mais forte do que aqueles preços que vigoraram com o sistema atual de acionamento nacional então a nossa conclusão em geral é que nesse momento não é recomendado que se mudasse o regime de acionamento nacional por acionamento por submercado porque usando como referência os dados reais que nós temos disponibilizados para 2015 e 2016 verifica-se que o resultado se não teriam o melhor resultado ao longo do ano em termos de aderência dos custos com receitas ao você alterar o preço esse resultado melhoraria mas precisaria aprofundar essa análise até para saber até para desenvolver uma metodologia de como precificar de quanto que poderia ser esses preços já que fica evidenciado que o preço que vigorou não atenderia adequadamente o acionamento por submercado e além disso aqui o resultado é limitado apenas a dois anos sendo que os resultados interessantes concentram em 2015 então nós temos um período muito curto de análise então seria interessante que para o futuro quando tiver um período mais longo de existência do regime com mais informações se fizesse novos estudos para verificar qual que seria a tendência e aprofundar os estudos também na valoração das questões da análise qualitativa que nós identificamos mas que precisaria de estudos complementares para poder ter todo o processo valorado obrigado muito obrigado Rafael André questiono se tem alguma pergunta da plateia para essa questão eu não vou fazer mais agora pessoal recebi umas mensagens aqui no celular brincadeira eu vou chamar agradecer a participação de vocês e vou chamar o próximo grupo que é composto pelos senhores Marco Aurélio Silva dos Santos muito obrigado Fabiano Souza e Alexandre Gonçalves Filho para apresentação da apresentação para apresentação do trabalho avaliação da influência de mecanismos de governança corporativa no desempenho econômico e financeiro e na avaliação de risco nas concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil Marco Aurélio que vai começar a apresentação boa tarde bom vocês já me conhecem o Marco Aurélio Fabiano que está aqui e o Alexandre infelizmente por problema de saúde ele não vai poder participar com o nosso grupo aqui e de qualquer forma como uma boa equipe a gente vai tentar suprir a falta do nosso importante colega é importante colocar alguns conceitos embora isso seja um resumo do trabalho que foi apresentado lá na UNB e que tem uma estrutura já pré-definida que você tem que fazer lá o arcabouço conceitual a gente chegou à conclusão de que se nós falássemos muito a parte conceitual nós estaríamos falando sobre o assunto que já é do conhecimento de muitos de vocês mas de qualquer forma a gente vai dar uma vai dar uma vai falar alguma coisa até porque foi o nosso trabalho teve essa estrutura e o nosso assunto o principal está relacionado com a governança e nós pegamos um conceito do IBGC nessa quinta edição de 2015 em que ele vocês observam que o conceito é muito aderente com as normas que a gente está querendo criar da governança é um conceito bem abrangente que procura conciliar os interesses de todos de todas as partes interessadas você acabar com o costume que existia que continua existindo ainda que a gente vai tentar mudar das decisões são tomadas são desvinculadas são tomadas em prejuízo de algumas partes interessadas por exemplo como acionista então acho que o conceito não precisa repetir aqui está bem evidente eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente já tem como norte alguns pontos principais em relação ao trabalho foi justamente tentar resolver um problema nesses três listados aí os principais pilares da governança corporativa são conceitos que vocês obviamente eu não vou querer ficar repetindo aquilo que vocês já conhecem que é a teoria da agência a simetria de informação aplicada aos mercados regulados e o próprio conceito de governança eu acho que é importante destacar aqui que como existe uma norma em fase de criação pela ANEL que eu acho que atualmente está na fase de audiência pública que enquanto a gestão está relacionada mais com a decisão a governança está relacionada com a diretriz que eu acho que é o objetivo da norma não é interferir na gestão é estabelecer diretrizes e com isso e de acordo com o que nós aprendemos por estímulo você vai criar mecanismos para que as distribuidoras procurem se adequar e que você não tenha que ter uma estrutura muito grande para poder fiscalizar vai ser do interesse deles para poder a gente preparar a próxima a próxima apresentação do Fabiano é interessante que a gente só dê só toque alguns aspectos importantes referentes ao surgimento da necessidade da norma está relacionado com a privatização em 1995 a renovação em 2015 dos contratos das concessões e as condições do serviço e as condições econômicas e financeiras que foram aperfeiçoadas no sentido de que você tenha uma administração perene sustentável tem um efeito tem um um evento motivador que é de conhecimento de todos que é essa falência do modelo de tarifa pelo custo de segmentação e distribuição e reforma do aparelho do estado e um caso muito conhecido de todos nós que é a intervenção do grupo rede de energia bom só para na verdade preparar para a próxima apresentação a gente comenta muito que em muitos momentos os distribuidores na hora de adquirir algum empréstimo para financiar a sua operação eles muitas vezes no montante esse é o montante envolvido ele está incluído a parcela A e a parcela B sendo que a gente sabe que a parcela A vai ser em torno de 17% a 20% vamos dividir na parcela A nos custos não gerenciáveis a parcela B os custos gerenciáveis e se a gente for pegar ali o percentual que representa a parcela B tirando os impostos e depois para poder tirar o lucro você vai ter em torno de 17% a 20% bom aí a gente está só comentando aqui a parte de reajuste e revisão e já existe uma tendência de que se haja uma segmentação haja uma preocupação na regulação já definindo por exemplo uma contabilidade societária e uma contabilidade regulatória o que vai justificar o trabalho para justificar o que nós fizemos a gente pode dizer o seguinte já é pacífico nos teóricos de análise de balanço que não há um critério único para você fazer uma avaliação não há metodologia única para você realizar análises financeiras de uma empresa e aí vai ser importante essa confrontação que o trabalho vai mostrar para vocês do que existe de rentabilidade típico da literatura e os parâmetros setoriais e o quanto que o nosso trabalho vai mostrar de significativo bom mesmo que uma empresa não precisasse de capital de terceiros ela teria o risco inerente do mercado do negócio e está muito claro que o fato de você ter um grande nível de capital de terceiros você pode comprometer a sua capacidade de pagamento então fica assim ratificando o risco operacional ele é inerente independente de você ter capital de terceiros ou não vamos dizer que você não tem o capital de terceiros você vai ter o risco do negócio aí essa parte aqui eu vou com o Fabiano muito obrigado a todos boa tarde senhoras e senhores dando continuidade aqui o que o Marco apresentou os conceitos iniciais vou partir para a parte mais prática os procedimentos que a gente usou para fazer as simulações o estudo o levantamento e depois apresentar os resultados de uma forma mais sintética sobre os procedimentos nós partimos de que nós fizemos um estudo descritivo a partir de um levantamento documental com cunho tanto qualitativo quanto quantitativo ou seja no quantitativo usamos uma regressão linear múltipla partimos no campo onde a gente ia usar dentro das distribuidoras de energia uma população de 63 distribuidoras utilizamos nos valemos na pesquisa para construção da audiência pública através de um ofício circular onde houve 40 respostas de distribuidoras e fizemos depois um refino através de uso de formulário de referência da CVM Bovespa com dados da Bovespa chegando a 48 empresas e também informações de holding passando bem rápido aqui pelas variáveis da pesquisa nós tínhamos como variáveis dependentes variáveis de desempenho ou risco econômico financeiro e divididas entre as variáveis típicas da literatura e as customizadas com dados de características especiais do setor as explicativas em teste eram relacionadas com as variáveis de adesão dos mecanismos de governança ou um índice agregado chamado lá de governança clássica ou regulatória ou explodido pelas dimensões formadoras da governança ou seja controle interno transparência entre outros elementos e as variáveis de controle também do modelo econométrico nós usamos tanto dames como variáveis quantitativas citando algumas dames aqui por exemplo se a empresa era pública ou privada pequeno porte grande porte capital aberto capital fechado limitada e quantitativas variação do percentual de consumo de consumidores residenciais e índice de eficiência de PMCO alguns exemplos só para chegar no ponto principal mais tarde dos resultados continuando com a metodologia sobre cada variável colhida da pesquisa fizemos também uma estatística descritiva para colher informações por exemplo de assimetria de comportamento das variáveis onde precisaria ou não dar um tratamento de linearização das variáveis com funções logaritmas etc modelos em teste a gente comparou modelos puros variáveis não tratadas ou com modelos econômicos com variáveis linearizadas e como a gente estava utilizando de uma regressão linear múltipla a gente tem pressupostos para fazer a validação então testando parando de normalidade homocidasticidade multicolinearidade e autocorrelação e os testes que a gente relacionou construímos um script em R para fazer esses testes dos cálculos dos dados que foram processados dando continuidade agora a gente também teve afeto e avaliou também no trabalho as limitações da pesquisa de cunho operacional e também de cunho conceitual de cunho operacional no caso o ofício circular em contramedida com a audiência pública o ofício circular foi bem no início do processo de construção nós tínhamos objetivos até maiores de levantamento de custos e também de tempos de procedimento para a gente construir mas a gente só conseguiu só foi informado pelas empresas basicamente por causa do problema de assimeter de informação o interesse deles basicamente só um overview mesmo de como que era a adesão dos mecanismos de governança a gente precisou fazer uma exclusão da dimensão conformidade regulatória que está prevista na AP tendo em vista a distorção de alguns dados que existiam naturais dessa dimensão e a prospecção que a gente fez com o formulário de referência para complementação da pesquisa é ter a gente tinha também a noção e a ideia que não eram o formulário de referência não é exatamente o reflexo ou a simetria do que era o ofício circular nosso as perguntas específicas para a pesquisa conceituais a questão da causalidade reversa ou endogeneidade a ausência de eventuais variáveis relevantes do modelo mas que isso foi suprido pelos testes F na simulação a seletividade da amostra naturalmente nós temos uma heterogeneidade grande entre as distribuidoras a gente tem empresas que tem um controle interno com uma centena de pessoas grandes e a gente tem empresas distribuidoras que a gente só tem o João e o César erros de mensuração das variáveis também é uma coisa que é inerente a uma pesquisa passando agora para os resultados a gente para atingir o objetivo principal citado pelo Marco o comportamento qualitativo a gente passou por três objetivos secundários um era a definição do modelo a escolha do modelo depois a gente tinha sobre aderência ou não melhor você usar variáveis típicas que tinham variáveis dependentes típicas da literatura rentabilidade sobreativa entre outros ou então coisas específicas usando parcela B receita de parcela B e também por fim a avaliação da sensibilidade das dimensões comparada às variáveis dependentes de desempenho e risco primeiro para a seleção do modelo entre o modelo linear puro ou o modelo linearizado era esperado que o modelo linearizado fosse superior a gente encontrou ao contrário disso a gente fez como é que foi o trabalho a gente fez um filtro inicial separamos 16 modelos entre as tipologias que a gente tinha fizemos os testes de validação com o programa R fizemos alguns testes complementares e depois fizemos em relação a qualidade do modelo usando o R2 ajustado o teste de aderência o teste F pela ver o número de variáveis se você tem variáveis relevantes o nível de variáveis relevantes no modelo e o p-value da regressão aqui é um exemplo consolidado dessa vez não distorceu a fórmula que nem pela parte da manhã embaixo aqui você tem exemplos de modelo o EBITDA sobre VPB que é a variável de desempenho o endividamento um exemplo de variável customizada a dívida líquida sobre EBITDA menos CAPEX e aqui a equação e em um quadro resumo por exemplo dos 16 modelos 4 de exemplo surpreendentemente a gente encontrou no modelo linear puro um modelo bem mais aderente bem superior em relação a linearizada passando passando adiante passando para o segundo item a gente comparou o uso das variáveis dependentes ou típicas ou as customizadas então partindo do modelo linear puro escolhido fazendo estratégia de refinamento ou seja a cada modelo a gente fazia simulações onde a gente retirava variáveis que não eram significativas no modelo econômico fazendo os testes de validação se nenhum dos modelos cairia naqueles pressupostos da regressão a gente chegou depois a um consolidado aqui um exemplo do consolidado modelo A17 no caso aquela UROA 17, 17A 17B são os refinamentos a gente encontrou o que? o que era esperado na própria literatura também o R2 ajustado acompanhava também o teste F e o P-valor e as customizadas eram modelos que se utilizando as variáveis customizadas a gente tinha um modelo que tinha um grau de aderência bem superior chegando até 90% passando adiante agora a gente detendo aqui um pouco mais a interpretação e aplicação depois eu vou mostrar o último sub-objetivo que é o da sensibilidade e depois sintetizar tudo do resultado objetivo principal mas interpretações de resultados impactos no segmento por exemplo simulando aí no campo do desempenho as variáveis relevantes já traduzindo em vez de usar o código por exemplo a VD2 fala-se a empresa pública ou privada uma dummy então a gente reflete pela grande disparidade dos resultados de desempenho entre empresas públicas e privadas realmente o péssimo histórico estatais no segmento VC4 e VC6 são índices de eficiência de perdas e PMSO peso relevante dos custos operacionais e sangria de receitas respectivamente índice de relações de propriedade de controle ou seja é um índice relativo à governança de adesão à governança ou seja indução de mecanismos no novo mercado que as empresas buscam perseguir a estrutura da alta administração a gente sabe que as decisões de alto nível de maior impacto na organização no conselho de administração e na diretoria executiva estão dependentes justamente desse índice de desempenho de adesão nessa prática passando agora menos relevantes ou que não apareceram transparência apareceu controle interno não teve significância no nosso teste reflete aí alta concentração da gestão no nosso mercado geralmente no mercado latino de careteste latina e grupos de origem familiar VC3 relacionado à variação de consumo de energia entre consumidores cativos residenciais crise financeira do país entre outros elementos que induziram esse resultado VD3 é relativo ao capital aberto ou capital fechado tipos de regime da empresa tem uma falta forte correlação com a índice de transparência VD1 é relacionado a questão de porte então isso aí as empresas de grande porte tiveram uma penalização grande como até o trabalho anterior do Murilo e do grupo com outro grupo aqui da Júlia do Gentil comentaram forte disparidade de trajetória de setores da economia VC1 e VC2 são variações de resultado em setor de comércio varejista e de serviços também relacionados aí VC5 com relação aí de basicamente continuidade de serviço como a gente tirou a questão de conformidade regulatória esse acabou não tendo significância sobre risco as variáveis relevantes em destaque a gente teve a questão de ser público privado VD2 e VC6 relacionado com eficiência de PMCO e a transparência os menos relevantes todas essas interpretações são similares são a mesma ideia passando aqui só fazendo aqui um vou ver aqui sensibilidade a gente utilizou os betas calculados na econometria aqui mais elementos da estatística descritiva calculamos aqui a simulação aqui das variáveis em transparência estrutura da alta administração em desempenho cada item deles o melhor modelo usado e aqui o incremento de uma melhoria de 1% na variável explicativa ou seja de governança quanto que correspondia no caso para para a variável para a variável explicativa o resultado dela quanto que a explicativa gerava no desempenho e aqui o cálculo da sensibilidade por fim aqui a gente tem aqui o final da conclusão basicamente na literatura o que a gente tem na literatura e o que tem obtido na pesquisa a variável da governança relacionada então transparência estrutura da alta administração relação de propriedade de controle e controles internos era esperado aí da literatura e com aumento de governança sinal mais aqui uma tabela bem qualitativa a gente tivesse uma melhoria do desempenho e no caso no risco tivesse aqui uma redução no risco e o que a gente obteve foi realmente uma melhoria da governança induz aí no desempenho nas variáveis de transparência de relação de propriedade de controle um acompanhamento da literatura na estrutura da alta administração foi o contrário da literatura controle interno não houve não foi significativo e no passando aqui ao risco a gente teve o que só a transparência influenciando acompanhando a literatura o resto foi não significante agradecer a atenção desculpe a passagem do tempo aqui obrigado muito obrigado Fabiano Marco Aurélio parabéns pelo trabalho eu gostaria de perguntar se algum dos colegas gostaria de fazer algum questionamento para o nosso grupo não havendo questionamentos a gente não muito completo o trabalho a gente tem curiosidade de ver o trabalho completo depois receber vou passar a chamar a nossa próxima apresentação é da Carmen Carmen Silvia Sanchez ela vai apresentar o trabalho metodologias alternativas de cálculo de custo benefício de projetos de eficiência energética boa tarde boa tarde a todos antes da continuidade da apresentação eu gostaria de falar um pouquinho da motivação desse tema foge um pouco da tendência que está sendo aqui realmente regulação das tarifas problemas de transmissão distribuição e eu vou levar um pouco mais para o lado ambiental então a motivação na verdade esse ano a SPE pretende levar audiência pública a alterações no PROP que são os procedimentos do programa de eficiência energética que são os que regulam as ações das distribuidoras de energia elétrica e investir em ações de eficiência a última alteração foi em 2013 com vigência em 2014 a partir de 2014 na época a gente fez algumas alterações mais profundas primeiro o próprio procedimento antes nós trabalhávamos com o manual passamos a integrar mais dentro da estrutura da ANEL colocando módulos em blocos independentes com uma comunicação mais ágil mais transparente colocamos questões ligadas mais à transparência das ações uma participação social então agora a nossa proposta é incorporar mudanças mais suaves aperfeiçoar mesmo mesmo porque estamos monitorando ainda alguns resultados incorporados então agora nós pretendemos fazer mudanças mais incrementais mas não muito abruptas e aqui então vou tratar de uma previsão que já existe no próprio de trabalhar hoje nós trabalhamos com benefícios energéticos do programa ou seja ligados à economia de energia e demanda de retirada na ponta a previsão de incorporar também outros tipos de benefícios sociais do programa mas eles não estão regulados então aqui tem essa proposta de talvez já implementar no curto prazo então a minha estrutura da minha apresentação vou falar do problema por trás da proposta os objetivos da proposta uma revisão rápida do contextualização do programa a proposta propriamente dita metodologia resultados e algumas conclusões e considerações o problema que aqui vamos tratar é um problema ligado à questão que o Brasil precisa reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa ele precisa por quê nós sabemos que o Brasil é um país em desenvolvimento e ele não tem ainda suas obrigações mas ele se comprometeu em 2015 no chamado acordo de Paris que foi encontro da convenção quadro das mudanças climáticas em reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 37% em 2025 em relação a 2005 e sinalizando também em 2030 reduzir em 43% bem o setor elétrico não é o principal emissor de carbono no Brasil sabemos que está muito mais ligado ao uso do solo e provavelmente as ações vão ser mais voltadas para isso no entanto transporte e energia vem em segundo lugar e algum algum esforço vai ser solicitado por outro lado também no setor elétrico existe oportunidades de custo-benefício bem mais baixos que podem ser melhor utilizadas no estudo que a IPE desenvolveu apoiando a fixação dessas metas foi apontado que a eficiência energética é uma contribuição relevante para a meta mas para a gente conseguir aquelas metas de 37% em 2025 é necessário ir além das ações que nós adotamos hoje na expectativa da IPE não temos deficiência energética quando chegar em 2025 tem que representar um esforço maior pelo menos 10% em relação ao uso de energia elétrica então vai ser necessário fazer algum esforço adicional então tendo isso em vista aqui nós estamos propondo incorporar no próprio programa de eficiência energética alguma ação para contribuir para essas metas então incorporar entre os benefícios do programa sua contribuição para na verdade reduzir as emissões então contribuir para descarbonizar a economia e aí como objetivos específicos aqui desse trabalho foi formular uma metodologia para avaliar os projetos de eficiência energética comparar os impactos dos resultados dessa metodologia em termos energéticos econômicos e ambientais e avaliar o impacto então da alteração regulatória só com a apresentação geral geral então o PL tem como objetivo principal promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia através de projetos que demonstram importância e a viabilidade econômica das ações de combate ao desperdício e melhoria da eficiência então eu estou destacando a viabilidade econômica porque a viabilidade de fato ela é um elemento chave para a gente escolher os projetos que vão ser implementados com recursos do PE então o principal critério de seleção dos projetos que as empresas adotam é o RCB que é chamada relação custo-benefício ela então ela pondera o custo que é utilizar o custo de implementação em relação ao benefício que a ação de eficiência energética vai incorrer no caso do PE o RCB é calculado do ponto de vista do PE ou seja os custos que a gente considera de cada projeto é o custo que o programa dispendeu então com aquele recurso do programa que foi utilizado para fazer uma ação troca de lâmpada troca de motor alguma coisa assim e o benefício ele é considerado do ponto de vista do sistema elétrico ou seja a gente tem o objetivo da conservação de energia então basicamente o quanto de energia que foi economizada e quanto que a demanda retirada da ponta então basicamente são esses dois parâmetros que a gente analisa que é o custo da energia evitada e o custo da demanda evitada que são então precificados para calcularmos o RCB a proposta é incorporar a proposta é incorporar mais um parâmetro que aqui está destacado em vermelho que seria o benefício das emissões evitadas uma vez que nós não utilizamos energia nós evitamos a emissão de gases de efeito estufa de CO2 então incorporaria mais uma variável que é o custo das emissões evitadas essa variável ela é composta de três parâmetros um é a própria energia que foi evitada aplicando a ação de eficiência energética e a mesma energia que a gente utiliza para o cálculo do benefício energético o outro parâmetro é o chamado fator de emissão que converte energia em CO2 esse parâmetro ele já é calculado na economia brasileira já desde mais ou menos 2003 2004 para quantificar os benefícios dos projetos que foram utilizados que são utilizados no mecanismo de protocolo de Kyoto então já o Ministério da Ciência e Tecnologia faz o cálculo com base nas emissões do sistema integrado então esse é um parâmetro já nacional conhecido de fácil acesso e aplicação o problema aqui é o terceiro parâmetro que é que precifica esse benefício então vamos trabalhar particularmente aqui nessa precificação então a gente está trabalhando com duas premissas um é que o programa pode se ajustar às demandas e às ações internacionais que estão sendo cada vez mais intensas principalmente depois agora do acordo de Paris para promover promover as emissões a redução das emissões mas mantendo a característica original do programa que é a eficiência energética e o outro é então como é que é feito então a gente está ali na verdade evidenciando mais um serviço que o programa oferece à sociedade que é reduzir as emissões mas a gente tem o problema então de valorar esse benefício e evidenciar então o primeiro passo é valorar então qual preço usar para o benefício energético a gente utiliza a tarifa como um proxy do custo marginal de expansão do sistema a gente não existe não existe no Brasil ainda uma precificação do carbono eu tenho tido contato com o Ministério da Fazenda esse trabalho está sendo feito no Brasil de fazer um levantamento estudos inclusive que instrumentos econômicos que vai ser utilizado se vai ser um imposto se vai ser um cap trade mas isso está em andamento esse ano particularmente provavelmente até o ano que vem a gente vai ter alguma evidência então qual o valor usar custos de referência tem países que não tem não tem um preço para o mercado mas tem um cálculo do custo por exemplo o custo social qual o custo do dano esses valores também ainda não tem ainda no Brasil e existe no mercado internacional uma variedade de preços muito grande não sei se vocês conseguem desses preços mercados secundários que são mercados voluntários na faixa de 2 4 até 10 dólares e tem até por exemplo o caso aqui na Suécia que ela ela aplica um imposto de 137 dólares por tonelada de carbono por exemplo automóveis uso de automóveis são bastante altos mas há uma gama muito grande então o nosso problema num programa de natureza pública de repercussão nacional qual é o melhor preço a utilizar então vamos estudar aqui então vamos trabalhar com 3 cenários comecei escolhi 3 cenários um cenário bem conservador que é um mercado internacional de emissões é um mercado voluntário a ideia inicial era usar os preços do mecanismo de desenvolvimento limpo que é o que o Brasil hoje ainda na condição de ainda era na condição ainda de um mercado país em desenvolvimento atua mas esses preços eles não são públicos você não consegue rastrear com facilidade eles acabam ficando fechados entre comprador e vendedor a bolsa de mercadores aqui no Brasil ela comprou alguns anos e ela informou mas depois essa publicização foi interrompida então eu não podia trabalhar com preço que não pudesse ser verificado se fosse público esses preços dos mercados voluntários eles são acompanhados pelo mercado internacional e banco mundial e uma série de ONGs publicam periodicamente e rastreiam então eu utilizei como os preços mais baixos houve uma tendência de queda até por causa de uma série de vamos dizer inseguranças sobre participação de países como Estados Unidos que acabou não aceitando o papel da China por outro lado a comunidade europeia adotou algumas políticas de reduzir as emissões mais internamente usar menos nos mercados internacionais então houve uma tendência de queda um preço médio é um preço que normalmente é apontado é um preço genérico custa 10 dólares a tonelada de carbono é quase que um preço histórico desde que se fala em mercado internacional de carbono se fala nesse preço ele é um preço aproximado do que seria aceitável mas não é um preço baseado em cálculos intensos e eu coloquei um terceiro cenário que seria o preço mais extremo é o chamado custo social do carbono que é aplicado pela agência americana EPA que é a agência de proteção ambiental na verdade não é aplicada pela EPA ela é calculada gerida pela EPA com um trabalho com várias agências e é já uma referência que todos os projetos públicos nos Estados Unidos ou que envolve natureza pública tem que utilizar para fazer a sua análise de impacto regulatório então qualquer projeto construir uma hidrelétrica ou uma ponte ou um projeto que modifique que tem algum impacto à sociedade ele tem que prever ele obrigatoriamente prever que faça uma análise do impacto das emissões de gás de efeito estufa e são dados já preços prefixados ou custos prefixados que tem que ser incorporados no projeto eu usei aqui o custo previsto para 2025 quer dizer projetos que passem ou que vão até 2025 teriam esse custo caso o projeto tenha alguma emissão adicional de CO2 esse custaria para a sociedade 46 dólares a tonelada de CO2 que é emitido então esse aqui seria um termo mais expresso é o ideal que a gente tivesse aqui no país mas a gente ainda não tem isso então usei esses três cenários e fui aplicar e alguns projetos de eficiência energética eu trabalhei basicamente como estudo de caso eu peguei dez tipologias de projetos de eficiência energética projetos já finalizados nos últimos quatro anos iniciados e finalizados nos quatro anos temos aqui na verdade são nove tipologias aquecimento solar baixa renda comércio e serviços industrial poder público residencial rural serviços públicos iluminação pública e coloquei fontes incentivadas que pode ser em qualquer tipologia mas eu quis destacar que fontes incentivadas está ligado diretamente a um projeto de uma fonte de energia e uma fonte de energia mais limpa do que seria a média o sim não estão aqui incluídos dois projetos que não tem quantificação de benefícios que são os projetos educacionais e de gestão municipal são projetos que só tem benefícios qualitativos qualitativos então a gente não pode aqui analisar qual seria o reflexo eu tenho aqui nessa coluna então calculado o RCB ou seja a viabilidade do projeto o programa aceita que a viabilidade do RCB seja no máximo 0,8 ou seja o custo teria que ser até 80% do benefício do projeto e esses 20% seria basicamente um risco na implementação do projeto um risco da sociedade com exceção de fonte incentivada que poderia ser um ou seja o custo e benefício seriam iguais não há previsto não aceita nenhum projeto que o custo seja maior do que o benefício significaria que teria um subsídio cruzado entre projetos e isso nós não aceitemos mas o que ocorre geralmente por exemplo esse de fonte incentivada de 2,43 ele foi implementado era um projeto se não me engano em Fernando de Noronha que era semelhante aqui ao prédio que troca de uso de placas solares e normalmente então ele é implementado junto com uma ação de eficiência então num prédio é trocado lâmpas sistemas de ar-condicionado motores que compensariam esse ainda esse custo esse RCB alto e esse RCB alto é muito mais ainda em função reflexo dos custos por exemplo aqui no prédio quais são os custos ainda os equipamentos de fotovoltaica mão de obra ajustes de edificação para implementar eles ainda são elevados ainda no país então eles ainda estão elevados então eu apliquei os três cenários e o que nós pudemos perceber que não estão muito perto mas poxa não tem no primeiro cenário a gente vê em fonte incentivada que é um décimo de diferença entre o RCB inicial no segundo cenário aqui foi dois décimos e aqui um caso um décimo a gente só vai ver realmente resultado significativo quando eu tenho o a precificação do carbono no terceiro caso bem mais elevada então a conclusão é que a valoração dos benefícios propostos tal como propostos essa precificação não resultou em impacto significativo no RCB aqui então abandonamos essa ideia acho que nós ainda temos que ponderar ainda aqui hoje a precificação do carbono seja na forma de ainda mercado voluntário que é mais uma preparação das empresas a custos futuros seja o próprio custo social do carbono ele ainda tem o seu cálculo ainda está bastante distante dos preços dos benefícios energéticos há várias razões que pode então com isso o benefício o benefício ambiental ele não fica não está ainda relevante ou não seria relevante incorporando no programa algumas razões primeiro que as próprias referências existentes a literatura estressa que ainda esses custos mesmo o custo social do carbono que eu apresentei aqui que é usado pelo governo americano canadense eles ainda não refletem adequadamente os danos que o consumo da energia inflige à sociedade ainda não há um conhecimento ainda e não há ainda uma quantificação principalmente uma precificação desses impactos e os custos de adaptação na verdade ainda é um problema recente à sociedade global então ainda esses custos estão sendo apurados em compensação os custos da tarifa os custos energéticos são negócios uns serviços que já tem mais um longo prazo além do mais também não esquecer que nesses preços que eu utilizei nos cenários eles não têm por exemplo tributos impostos não tem por exemplo a margem está acabando então a proposta era buscar um preço próximo que tivesse a mesma essência mas ainda os preços hoje os preços que ainda existem no mercado para o carbono ainda não são significativos um reflexo de incorporar isso é que os projetos vão ter a gente vai ter muito mais ênfase em projetos de redução de energia deixando projetos de substituição de retirada de demanda da ponta como projetos de segunda escala mas no médio e longo prazo não tende a ser um problema relevante porque nós estamos tendo também aperfeiçoamentos no programa não no programa mas no próprio sistema elétrico com tarifação tarifa dinâmica meditores eletrônicos e os consumidores vão ter outros mecanismos outras ferramentas para trabalhar com a questão de demanda inclusive o sistema de armazanamento e a eficiência energética realmente é uma escolha para adequada então só algumas considerações esse modelo não pretende atender aquela toda expectativa da EPED de conseguirmos os 10% a mais mas ele incorpora alguns benefícios primeiro é sinalizar a importância sinalizando e buscando precificar ela já é um primeiro passo para lidar com a questão a segunda é realmente incentivar projetos que reduzem potencial tem maior alcance de promover as emissões outro é que as próprias autoridades e agentes públicos do setor elétrico incorpora a questão dos gases de efeito estufa a gente normalmente não trabalha sistema elétrico brasileiro é um sistema limpo não é um problema nosso mas já está batendo na porta e a gente pode e deve lidar da melhor forma antes que venha de uma forma que a gente não consegue incorporar adequadamente e o outro é incentivar até que haja uma precificação ok gostei bastante obrigada obrigada carmen super interessante seu trabalho você falou que mudou o eixo da temática mas é um tema que está super em voga agora e como você falou a Nel também vai ter que contribuir acho que o doutor Thiago vai ter bastante interesse em ver seu trabalho que ele está trabalhando bastante com essa questão do protocolo de Paris enfim então parabéns alguém quer fazer alguma contribuição adicional ao trabalho da carmen parabéns pelo trabalho muito interessante comentário também você falou um dos desafios é a gente ter um mercado que precifique isso eu acho que o seu próprio trabalho pode ser um subsídio para a precificação uma vez que eu tenho um fator de emissão tenho uma ideia de relação custo-benefício aceitável eu posso achar um preço de flexão factível que seria para determinado projeto de eficiência energética determinada fonte de geração incentivada eu acho que também pode ser visto como uma ferramenta para a precificação do seu trabalho sem dúvida a minha única frustração é que foi buscar um preço tão racional e tão descritivo como uma tarifa e isso a gente ainda não tem então um dia talvez a gente chegue com a possibilidade de compor um preço explicando tarifa de energia até a transmissão mas tem que começar de alguma forma acho que é por aí mesmo muito bem bacana obrigada bom gente o Márcio teve um problema para fazer a apresentação do trabalho dele hoje ele está em um outro evento como eu comentei com vocês temos alguns eventos em paralelo a esse tem um curso acontecendo o INS dando um curso para 30 servidores da ANEL tem o projeto de P&D estratégico que está sendo apresentado hoje o dia todo também e o Márcio está lá nessa apresentação desse projeto então a Ana Cláudia e o Henrique trocaram aí gentilmente com o Márcio e vão apresentar hoje e o Márcio apresenta amanhã no lugar deles então a gente chama então Henrique Augusto e Ana Cláudia Cirino para apresentar a IR da proposta de regulamentação do mercado de garantia física de potência doze no momento não 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 Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Eu sou a Ana Cláudia e o Henrique, nós somos da área de concessões de geração. A gente vai ter esse trabalho de teatroca, mas vamos tentar aqui apresentar bem rapidinho e resumir o trabalho que a gente fez na pós-graduação. A nossa ideia aqui é uma avaliação de impacto regulatório da motorização de postos vazios existentes hidrelétricas para atendimento de demanda máxima. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho antes de eu explicar o trabalho, a ANEL, em 2011, 2012, fez uma urgência pública para tratar de um tema um pouco mais amplo e avaliou a possibilidade de fazer algum tipo de incentivo regulatório para motorizar esses postos vazios e empreendimentos hidrelétricos já estão construídos, boa parte amortizados, mas que não alcançaram a potência para a qual eles foram previstos quando da implantação. A gente não está fazendo uma proposta nova, a gente está só fazendo uma avaliação do impacto, que naquela época ainda não tinha necessidade de fazer a avaliação de impacto regulatório, então nós estamos fazendo aqui só uma ideia inicial de como poderia ser avaliado aquele tipo de proposta que foi feita em 2012. Ainda bem que são poucos slides. Bom, esse aqui é o sumário do nosso trabalho, então a gente vai apresentar uma contextualização com a definição histórica do problema. Depois o Henrique vai apresentar um pouco da experiência em outros países e um pouco das particularidades do caso brasileiro. A gente vai apresentar quais foram as alternativas avaliadas e, de fato, como foi feita a nossa análise de impacto regulatório. E, por fim, apresentar a conclusão desse trabalho. Bom, a gente não tem muitos slides e a gente está trabalhando mais com a ideia de contextualização e experiência aqui oralmente. Então, qual que é a contextualização do nosso problema? Um sistema de geração, ele deve ser previsto para trabalhar. Tanto com a geração suficiente para atender o consumo médio das cargas, que é o conceito de energia média, de garantia física de energia, mas ele também tem que ter uma expansão da oferta para a capacidade instalada ser suficiente para atender os períodos de demanda máxima instantânea da carga. Então, é onde a gente fala da garantia, eventualmente, garantia física de potência. Esse conceito, ele existe, ele é necessário e o nosso decreto de 5.163, de 2004, que definia as condições para comercialização de energia elétrica no setor elétrico, quando houve a mudança do modelo em 2004, 2003, 2004, ele já previa que o agente vendedor, o gerador vendedor de energia elétrica, ele deveria apresentar lastro para a energia e também para a potência instalada. O que acontece? O mercado, ele sempre se desenvolveu para fazer a contratação e remuneração da nossa garantia física de energia. Então, a gente tem os mecanismos de leilões, os quais são contratados a garantia física dos empreendimentos de geração. Nunca houve, desde então, apesar de ter a definição legal, uma definição clara do que é a potência associada a esse empreendimento e do que seria essa garantia física de potência. E também nunca houve uma definição do que é, como deveria ser remunerado essa garantia física de potência. Então, para vocês entenderem que tem essa dificuldade, o decreto, ele previa uma penalidade para o não atendimento do lastro de potência. Essa penalidade, ela nunca foi aplicada, de fato, e no final do ano passado, quando a gente já estava estudando para fazer esse trabalho, foi promulgado um decreto que suprimiu a necessidade dos agentes geradores de ter o lastro de potência. Porque, de fato, a definição do que é a potência associada e a criação de um mercado, então, a gente tem desde 2004 até 2016, foram 12 anos, não foi possível ter um regulamento do Ministério, ter uma política específica, e não houve também uma definição dentro da ANEL de um eventual mecanismo para remunerar esse tipo de garantia de potência. Então, o que a gente percebe, olhando o histórico desse assunto? Que a gente não teve, até hoje, não tem um mecanismo para comercialização do lastro de potência, o que também permitiria a definição de uma regra mais clara de aplicação de penalidade pelo descumprimento do lastro, e a gente nunca teve uma metodologia clara para determinar qual é o valor para cada tipo de fonte do que deveria ser considerada a potência associada ao empreendimento. Então, a gente tem diversos estudos, desde 2011, que a SRG começou a estudar, que sempre houve a necessidade de regulamentar esse mercado, e em 2011, para a abertura da audiência pública em 2012, a SRG avaliou a eventual possibilidade de criar um mecanismo para a gente, já que não tem um mecanismo para avaliar todo o mercado de potência, para avaliar especificamente a possibilidade de a gente dar algum tipo de incentivo para esses geradores que já têm a estrutura civil instalada, fazerem algum tipo de ampliação de potência. Então, isso foi feito pela SRG em 2011. Uma das motivações é essa questão do atendimento da demanda máxima, que eu coloquei no início, que o sistema precisa atender a garantia física de energia, porque é a energia média do consumo e os picos de demanda de energia na potência instantânea. Então, esse estudo foi feito, e é uma coisa recorrente, a gente continua tendo esse problema, apesar de a gente não ter criado nenhum tipo de mecanismo, em 2015, a EPE já fez um estudo do PDE, que é o Plano Decenal de Expansão, e nele foi apresentado que o risco de déficit continua sendo crescente e a cada vez está muito mais relacionado à redução da oferta de potência nos momentos de demanda máxima do que, por exemplo, as restrições de intercâmbio. Então, esse estudo da EPE apresentou, inclusive, em outubro de 2021, que os riscos de déficit são sempre crescentes, especialmente no verão, que é o que acontece. Nossas demandas máximas são atingidas, especialmente no verão, e aí a gente não tem potência suficiente para atender. Então, o ONS também fez estudos nessa mesma linha, no plano de operação, ele já vê isso mais próximo, no final do horizonte de 2020, então, 2019, 2020, ele já vê balanços estáticos em que vai haver falta de atendimento de potência, por falta de capacidade instalada. Então, é um problema maior que deve ser enfrentado em algum momento pela ANEL ou pelo próprio Ministério, como política, e a gente está olhando só uma solução parcial. Aí, antes da gente apresentar o que a gente está propondo para avaliar, o Henrique vai explicar um pouquinho como é que funciona esse atendimento de demanda em outros países e quais são as nossas particularidades. Oi, boa tarde. Vamos tentar ser rápido, porque o tempo é curto. Então, o que a Ana explicou? A gente tem o mercado para energia média, para energia ao longo de um grande período de tempo, mas a gente não tem um mercado explicitamente para o atendimento instantâneo. Isso não é valorado de uma maneira, digamos, bem feita. Como isso é feito ao redor do mundo? Nos países em que é centralizado o planejamento energético, que os serviços ainda são, digamos assim, as redes estão crescendo, estão surgindo ainda, geralmente é tudo centralizado num órgão de Estado. E aí o Estado, através de uma empresa ou alguma coisa, pega e faz tudo. O problema é que a rede vai crescendo, o país vai se desenvolvendo, tendo muito mais carga, a rede vai ampliando e o sistema começa a ficar muito complexo. Os países que não querem manter, digamos, uma centralização dessa questão, eles pegam e desverticalizam. E é isso que a gente vê. Cria um monte de empresa para geração, um monte de empresa para transmissão e um monte de empresa para distribuição. O que tem de comum nesses casos, quando está tudo descentralizado? Todo mundo tem um operador do sistema, é o operador do sistema que vai falar, fulano de tal vai despachar para atender carga, fulano de tal vai ser tal, e vai fazer a programação diária. Então, nos países desenvolvidos que tem grande carga e que o pessoal deixa mais descentralizado o serviço, fica todo mundo operando conforme o ONS. E os mecanismos para valorar, para fazer o mercado, geralmente são, ou faz um mecanismo de mercado ancillar, então ele define um serviço que em cada país tem um nome, ou é controle de frequência, ou é atendimento de ponta, ou algumas coisas, e ele paga um valor para aquele gerador que está operando naquele momento para dar aquela carga instantânea, ou muito, tem contrato, vou botar o caso aqui do Reino Unido, eles têm contratos bilaterais que são firmados a cada 15 minutos lá, eles têm um leilão que é, ou outros sistemas é a cada 90 minutos. Então, isso já é capturado no próprio mecanismo do leilão de energia, já está tudo, o próprio sistema meio que já se autorregula, tanto para o atendimento instantâneo, quanto para o atendimento ao longo do tempo. E o que a gente tem no Brasil? Nada, a gente não tem nenhum deles, tem uma previsão que se tivesse um mercado para isso, mas ele não foi implementado, mas a gente tem que atender tanto o instantâneo quanto ao longo do tempo. O que acontece? Qual que é o caso particular do Brasil? Rodam-se os modelos para ter a previsão de como vai ser o atendimento ao longo de uma semana, mas o ONS sabe que não vai ter hídrica, usinas hidrelétricas suficientes, frequentemente para operar de maneira flexível e atender a ponta também. Ele já sabendo disso, desde o início da semana, põe uma terma elétrica bem cara para despachar perto do centro de cargo onde ele sabe que poderia, onde poderá ter uma falta. Então, ele fica pagando uma térmica caríssima para que ele consiga ter um pouco mais de flexibilidade com as hidrelétricas e atender a demanda instantânea também. E como que é paga essa térmica caríssima, já que não tem um mecanismo específico? É tudo pago por meio do ESS, que é o encargo de serviços do sistema. Esse encargo ESS não serve só para isso, ele paga outras coisas também, mas a gente consegue ver a parte separada lá e é um montante enorme de dinheiro. Uma das desvantagens disso, desse mecanismo do ESS, é que todo mundo paga e todo mundo paga conforme o que você consumiu de energia ao longo de um mês. Não importa se você estava consumindo no horário de ponta ou fora do horário de ponta. Ou seja, às vezes você nem está dando causa a essa terma elétrica que está sendo despachada, mas está todo mundo que está no sistema pagando pela falta de um mecanismo específico. Ou seja, não tem um incentivo eficiente para o funcionamento do mecanismo. Bom, aí entra a proposta do nosso trabalho. O que a gente pode fazer para tentar reduzir esse ESS? Quais são as alternativas? Pode utilizar algum desses casos dos países desenvolvidos, fazer mecanismos específicos, mas a nossa proposta, o que a gente está avaliando aqui, a gente tentou ser um pouco mais genérico. A gente está avaliando um caso de motorizando hidráulicas, que já está tudo pronto lá, tem um buraco lá na hidrelétrica, é só botar um motor, e está vendo qual é o despacho termoelétrico que a gente estaria evitando motorizando essas hidrelétricas. Ou seja, eu estou pegando o custo que é pago em ESS para essas termoelétricas, e poderiam estar indo para uma fonte mais eficiente, por meio de um mecanismo mais eficiente. A Ana vai dar um pouco mais de detalhe dessa alternativa, como ela foi construída, e as especificidades dela. Bom, como a Henrique antecipou, a gente está trabalhando com duas alternativas. Uma, que é o que a gente chama de contra-fructual, é deixar exatamente como está, não fazer nada, partindo por esse posto, que a gente não tem necessidade de implantar um mecanismo que incentiva essa motorização. E a outra é partir para a motorização do vão. Na audiência pública, foi levantada a hipótese de fazer um leilão para a contratação do serviço denominado controle de frequência, por meio de usinas hidrelétricas, que fossem só motorizações de vões existentes. A gente não está olhando especificamente essa solução, a gente está falando só, eu tenho que motorizar esses empreendimentos. Então, a gente tem muitos estudos sobre essa eventual motorização. E a maioria dos estudos que a gente tem, e a gente teve um recente, de 2014, do Herman, que trabalha na SFG, que ele fez avaliação desse benefício, só que somente pelo viés do gerador. Então, do viés do gerador, ele só vai receber alguma remuneração pela garantia física atrelada a essa ampliação. E aí ele verificou que a gente tem hoje cerca de 14 empreendimentos que tem vão, que poderiam participar desse eventual leilão. E desses 14, ele descartou, acho que um, dizendo que ele não tem nenhuma factibilidade pelo viés do gerador. E sobraram outras 13 usinas. A gente acabou retirando algumas usinas desse hall, que são as usinas de Três Irmãos e Itaparica, porque elas passaram agora por uma renovação da outorga por meio do regime de cotas, então a ampliação delas tem uma nova metodologia, então a gente retirou esses empreendimentos e manteve esses empreendimentos que estão aqui. A gente já partiu do pressuposto que veio do trabalho do Herman. Esses empreendimentos já têm uma viabilidade econômica de você fazer algum tipo de contratação, de ampliação com essa garantia física agregada. Então a gente vai perceber que, se você observar o estudo do Herman, algumas usinas dessas têm mais de um vão. A gente está só olhando a motorização dos vãos que já foram avaliados e tem viabilidade econômica financeira. Os dados das hidrelétricas, a gente utilizou já o desse resultado, para também não ter que trabalhar com uma informação diferente. A gente trabalhou, então, duas contas. Essa que o Henrique colocou, evitar o despacho térmico, qual é o custo que a gente está reduzindo em evitar esse despacho e qual é, de fato, o custo de investimento da implantação desses empreendimentos nessas potências. E, por outro lado, como benefício, a gente incluiu o quanto que o gerador vai receber de receita, pela garantia física adicional que ele vai ter e vai vender no mercado. Então, a gente partiu do viés único e exclusivamente do gerador e passou a olhar, o objetivo desse trabalho é olhar o benefício socioeconômico. Então, para a sociedade como um todo, não olhando exatamente quem está ganhando e quem está perdendo. A gente está olhando o sistema para verificar se há algum tipo de espaço financeiro para a gente criar, de fato, um mecanismo, pode ser, quer ele seja um leilão ou algum outro tipo de contratação direta, se tem viabilidade econômica financeira para a sociedade e não só para o gerador. Bom, aí o Henrique vai explicar como a gente chegou no cálculo do custo de termoelétrico. Bom, o que a gente fez, basicamente, foi buscar dados para conseguir fazer uma correlação do qual são os gastos feitos por meio do ESS, que é para pagar essas termoelétricas, e o quanto tem sido gerado de termoelétrica? A gente pegou dados com a CCE e com o NS, no site deles, fez uma curva de correlação para saber, assim, para cada mega que eu estou gerando de térmica despachada fora de ordem de mérito, qual é o custo dele. E a gente fez algumas simulações usando o New Wave e o Decomp também, aliás, só o New Wave, para a gente conseguir entender, assim, bom, tá bom, e se eu motorizar essas hidráulicas, quanto de termoelétrica eu estou conseguindo realmente reduzir, quantas eu estaria tirando do fora da ordem de mérito para o dentro da ordem de mérito. E a gente conseguir valorar exatamente a receita, qual seria o benefício disso pela redução desses despachos. A metodologia que a gente utilizou foi a análise de custo-benefício ao longo dos 30 anos. Então, a gente fez um transporte ali do BPL, valor presente líquido, aqui está reduzido a tabela, ela tem um monte de coisas a mais, mas ela vai até o ano 30. A gente olha o custo de implantação das hidrelétricas, dos vãos que tem a motorizar, todas as despesas, encargos que eles são pagos por ele e os benefícios que são alferidos ali. Aqui está resumido, mas vamos ao que importa, que são os resultados. O que a gente fez quando a gente simulou o New Wave? O New Wave gera duas mil séries sintéticas com uma possibilidade enorme lá de chuva chegando no sistema. A gente escolheu três cenários médios. Um que é um cenário com está chovendo mais do que o normal, um cenário que está na média, no 50%, e um cenário do está faltando água mais do que o normal. E a gente viu assim, bom, se eu colocar essa decisão a mais, será que vai me gerar receita nesses três cenários suficiente para eu cobrir esses custos? E o resultado que a gente tem para o cenário foi que a gente obteve um ATIR sempre maior que 12%, que foi o que a gente considerou como nosso limitante, para ser considerado viável economicamente, sobre o viés social. E a gente procurou o ponto do break-even também. O que a gente olhou? Qual seria o preço da energia necessário para vender essa energia dessas hidráulicas, que ainda assim tornaria viável? Nesse cálculo aqui, a gente usou os preços de energia dos últimos cinco anos de leilão, que dá 200 e alguma coisa. Mas a gente viu, bom, e se o preço fosse mais baixo ainda, até onde se tornaria econômico? A gente teve preços bem reduzidos aqui para todos os cenários de hidraulicidade, de chuva, e a gente vê que com um preço muito reduzido, bem menor do que o que está sendo praticado, ainda assim valeria a pena fazer essa implantação desses VONs, dessa motorização desses VONs que estão disponíveis. Só terminando as conclusões, já que o nosso tempo acabou, a principal conclusão que a gente chegou é o seguinte, vale a pena implantar, é mais barato do que ficar despachando essas térmicas fora da ordem de mérito. Mas só isso não resolve o problema totalmente. Isso é uma solução parcial, muito interessante, muito eficiente, mas tem que ter um mecanismo específico de custo, valoração e repasse para quem está gerando e para quem está consumindo a potência naquele momento, na ponta. A gente chega ao extremo de mostrar que a gente sugere uma das sugestões que poderia ser adotada, por exemplo, é uma similar à subrogação da CCC que tem nos sistemas isolados. Como é que é lá? Lá no sistema isolado se paga um preço tão caro queimando óleo diesel, que se alguém quer fazer uma hidrelétrica, o sistema fala assim, em vez de eu ficar pagando esse dinheiro para queimar óleo diesel, eu vou bancar a sua hidrelétrica, porque o meu benefício vai vir no longo prazo. A gente chegaria ao extremo de talvez poder fazer um mecanismo similar aqui de falar, eu, sistema interligado, banco, a motorização adicional dessas usinas, porque é muito mais barato do que eu ficar queimando combustível fora da ordem de mérito. E é isso, acho que a gente resumiu bem rápido, tem bastante elemento, mas os principais foram esses aí. Obrigado. Obrigada, Ana Cláudia e Henrique, excelente trabalho de vocês também, muito bacana. Alguém tem alguma consideração, algum comentário a fazer no trabalho da Ana Cláudia e do Henrique? Não? Passaram. Beleza. Obrigada, gente, excelente trabalho de vocês. Bom, agora a gente parte para o último trabalho do dia de hoje, encerrando o nosso seminário do dia de hoje, convidamos, então, dois colegas do Ministério Público, que também fizeram o curso com o pessoal da ANEL, os senhores Rodrigo César, Bessoni Silva e Débora Alves Pereira Bastos, para apresentar o trabalho Análise de Impacto Regulatório Ex-Anti da Desregulamentação da Franquia de Bagagem Despachada para Voos Domésticos no Brasil. É um trabalho, nós temos outros colegas de outras agências aí que vieram com bastante interesse no trabalho de vocês, os nossos trabalhos do setor elétrico são trabalhos bem complexos e muito técnicos no nosso setor, e já o trabalho de vocês já é uma coisa que fica mais fácil de entender. Então, nós temos outros colegas, o pessoal da ANAC está aí também, e outras agências para acompanhar aí o resultado do trabalho de vocês. Boa sorte. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer à ANEL pela oportunidade que foi dada a gente para a gente fazer esse curso, a gente realmente está muito agradecido, muito feliz por ter feito, por ter concluído, agradecido, a gente também quer agradecer a convivência com a turma, foi muito bom ver esse tempo todo mundo junto, estudando, aprendendo, certo? Infelizmente, a gente não pôde estar aqui desde cedo, porque a gente está em outro seminário da ANATEL, e viemos agora aqui na ANEL falar do assunto da ANAC, mas agradecemos muito mesmo a oportunidade que foi dada a gente. Bom, eu sou o Rodrigo, a Débora, a gente vai começar, como vocês já viram, na época em que a gente fez um trabalho preliminar sobre isso, análise do custo-benefício, era um tema que estava muito em voga, abril do ano passado, então a gente achou por bem pegar esse tema, não é um tema daqui da agência, da ANEL, mas é um tema que eu acho que fala com cada um de nós, tem muita polêmica, tem muito interesse das pessoas sobre esse tema, então a gente achou por bem fazer sobre ele. Tem um ponto que é extremamente importante, uma tecla que eu já bati lá no curso, quando a gente já falou desse assunto antes, nós falamos aqui como academia, absolutamente não falamos como ministério público. Bom, ano passado a ANAC colocou uma proposta em audiência pública de eliminar a franquia obrigatória de bagagem despachada e aumentar a franquia de bagagem de mão de 5 para 10 quilos. A agência, na ocasião, disponibilizou uma A e R que não mensurava esses impactos e nem se carcitava bagagem. E foi por conta disso que a gente resolveu tentar fazer alguma coisa nesse sentido. A principal controvérsia desse assunto é que, enquanto a ANAC, em linha com o que está dito na academia, defende, que essa proposta de liberdade de franquia de bagagem, quer dizer, não é mais obrigado que as empresas ofereçam 23 quilos de bagagem obrigatório em cada ticket vendido, ela está alinhada com os princípios de liberdade tarifária. Além de, ao liberalizar, você fomenta a criatividade do setor, permite ganhos, em outros tipos de negócios, promove a concorrência, porque mais uma face da concorrência, mais um lugar onde as empresas podem concorrer, reduz subsídios cruzados. Quem não despacha, paga menos, quem despacha, paga mais, quem usa esse serviço passa a pagar mais. Por outro lado, os consumidores e os representantes brigam dizendo que essa cobrança ela seria desleal, porque a bagagem seria, em alguns casos, ou em muitos casos, um serviço essencial à viagem. Eles argumentam também que, ao não estar coplado, o preço da bagagem e o preço do ticket, você vai induzir o consumidor ao erro. Ele pode escolher uma companhia e depois, ao somar a bagagem e ficaria mais caro, ele não tomaria necessariamente a melhor decisão de compra. Além disso, seria um retrocesso nos direitos adquiridos do consumidor, e a gente ouve muito também que a competição não seria suficiente para garantir o repasse desses ganhos para o consumidor. O objetivo geral do trabalho, então, foi analisar o impacto sobre o bem-estar social líquido dessa alteração. De forma específica, a gente tentou mapear os grupos afetados, identificar os impactos decorrentes da alteração proposta, especialmente na literatura, mensurar monetariamente os impactos e calcular o resultado social líquido. Nossas hipóteses retiradas da teoria econômica são bem simples, quer dizer, a redução do preço médio da passagem para o consumidor que não despacha vai aumentar a demanda por esse segmento de mercado. Por outro lado, a gente espera que a passagem somada à tarifa de franquia de bagagem vai aumentar esse preço, diminuindo a demanda por esse segmento de mercado. No entanto, a gente espera que muitas pessoas que saiam desse segmento com bagagem passe para o segmento sem bagagem, de forma que o total possa ser maior. A gente espera que o aumento da liberdade tarifária gere aumento de lucros para as companhias e a gente espera, por fim, o aumento do bem-estar social. Muito rapidamente o histórico, nas décadas de 70 e 80, o mercado era regulamentado. Em linha com a política desenvolvimentista da época, o transporte aéreo, visto como utilidade pública, tinha subsídios e tinha um forte controle do Estado. O Estado criou um sistema de competição controlada com cinco empresas nacionais, não, quatro nacionais e cinco regionais. Elas não poderiam concorrer entre si, porque a ideia era realmente o atendimento a todo o setor, a todas as regiões e estabilidade do mercado. Então, tinha controle de entrada e saída, de oferecimento ou não de frota, tinha controle de entrada de novas empresas, tinha controle de preços também. A partir da crise do petróleo de 1970, todo o Estado passou a repensar esse modelo, o Estado passou a repensar esse modelo para todos os setores da economia e não foi diferente para o setor aéreo. Então, começou-se a desregulamentar lá em 89, as tarifas que eram fixas passaram a ser de bandeiras tarifárias, 92, houve flexibilização com o incentivo à competição e entrada de novas companhias, 98, essa divisão das empresas que não podiam concorrer, deixou de existir, elas passaram a poder concorrer entre si, 2001 em diante, passou a ser plena a liberdade tarifária, a competição do setor. Então, pessoal, a gente vai agora fazer só um rápido panorama do setor aéreo brasileiro, para a gente poder ter uma ideia de em qual contexto essa atualização do regulamento da ANAC se encaixa. Inclusive, aqui são gráficos tirados dos próprios anuários da ANAC, informações tiradas dos anuários da ANAC. A gente observa que de 2016 a 2015 houve um aumento na demanda nos voos domésticos, um aumento de 123% nesse período, em 10 anos. A gente observa que a tarifa média doméstica real entre 2002 e 2016 caiu bastante, vindo ali de mais de 600 reais para 349 reais, em 2016. A gente também observa uma tendência à diminuição da concentração no mercado e ao aumento da competição entre as empresas. A gente observa que o market share das empresas que antes eram as dominantes diminui um pouco e aumenta um das outras empresas que entraram depois. E também a ANAC divulgou que o resultado financeiro das empresas ultimamente tem estado negativo, elas têm sofrido bastante, têm atuado em prejuízo aí já há alguns anos. Então, esse cenário, isso aqui sugere que o setor pode estar chegando num certo estrangulamento, num certo, num limite possível para fazer as receitas, e então ele precisaria ter novas formas, precisaria ter mais liberdade para poder precificar os seus produtos, diferenciar os seus produtos, e assim poder conseguir melhorar o desempenho do setor. E ainda, falando um pouco sobre o contexto internacional com relação ao tema específico de bagagem, a ANAC divulgou que a franquia existe hoje, além do Brasil, no México, na Rússia, na China, na Venezuela, e aquilo lá da Rússia, inclusive, se eu não me engano, são 10 kg para bagagem de mão ou despachada, tanto faz, e o resto ali é semelhante ao caso do Brasil, e não há franquia, assim, como só ali, observado, então, suponha-se que não há no resto do mundo, mas só que a gente destaca ali países, de certa forma, semelhantes ao Brasil, ou em nível de renda, ou em nível de, ou em termos de tamanho territorial, extensão territorial, tamanho da população, enfim, vários casos que podem ser comparados ao caso brasileiro, mas que já não há mais franquia. Então, para a agência, a constatação de que a maior parte dos países com características similares ao Brasil não observam a franquia de bagagem como item essencial, representa a desnecessidade de intervenção do Estado nesse assunto. Então, o Estado deveria simplesmente desregulamentar e deixar para as empresas decidirem como oferecer o despacho de bagagem para os passageiros. Bom, agora entrando especificamente no nosso trabalho, na análise de impacto regulatório. A metodologia que nós vamos seguir no trabalho é de análise custo-benefício, com a mensuração do benefício social líquido, que ele é nada mais do que a soma líquida da variação dos acidentes dos consumidores e dos produtores, dos empresários, das empresas. Nós usamos a técnica de transferência de benefícios, Benefit Transfer, que inclusive foi uma técnica que a gente apresentou quando a gente fez a matéria de análise custo-benefício 2 no curso, que ela se baseia em utilizar o que foi levantado de dados em outros estudos, mas estudos de realidades semelhantes e trazer para o caso concreto que se quer, ou seja, você não faz um levantamento de dados primários, você utiliza dados já levantados por outros, informações já encontradas por outros e você adapta para a realidade do seu estudo. E a maior parte dos dados que a gente colhe são da ANAC, da ABA e outros pontuais que a gente vai ver ao longo do que a gente for falando, ou não, na verdade, está lá no trabalho, é muita coisa que a gente colhe de dado, mas alguns vão aparecer ao longo da apresentação. Bom, então a gente identificou como impactos da medida, o preço da passagem pode ter possível redução no preço da passagem básica, mas contudo vai ser em menor proporção do que o aumento da taxa de bagagem, o que vai ser de acréscimo de bagagem. A demanda, ela vai ter, como a Débora já falou, aumento de demanda pela passagem sem bagagem, diminuição da demanda por aquelas passagens que despacham bagagem, só que tem um detalhe aí quanto à elasticidade dos passageiros que querem despachar bagagem, que a gente vai falar mais na frente, que é de suma importância para o resultado do trabalho. Dos custos, os custos operacionais, com combustível, com logística de movimentação das bagagens e com indenizações por perdas de bagagem, a tendência é de redução desses custos, já que entende-se que a medida pode provocar uma diminuição da proporção de passageiros que despacham bagagem. Então, a tendência é que esses custos reduzam e também com relação à economia de tempo, tanto com relação à pontualidade de operação das aeronaves nos aeroportos, quanto ao tempo de embarque e desembarque dos passageiros, a gente colocou tudo isso aí como economia de tempo. As aeronaves, elas podem demorar um pouco mais para realizar suas operações em solo, porque mais pessoas vão estar despachando bagagem de mão e isso aí pode atrasar um pouco a alocação dos passageiros e das bagagens no interior da aeronave, mas com relação ao tempo de embarque e desembarque, como vai aumentar a proporção de passageiros que não despacham bagagem, a gente entende que vai ter uma economia de tempo para as pessoas que a gente tem técnicas de mensuração desse benefício para poder calcular também o benefício social líquido. Bom, falando bem rapidamente aqui da mensuração do impacto no preço da passagem, o que a gente fez foi pegar uma série histórica entre 2002 e 2015 do preço médio da passagem aérea e aí a gente fez uma regressão por mínimos quadrados ordinários, corrigida por PIB, CAMB e barril de petróleo e aí nós chegamos na estimativa de R$ 335,32 para 2017, com esse dado que a gente vai trabalhar. Aí o que a gente fez foi aplicar o benefit transfer, a gente aplicou um dado encontrado por Bruckner, que fez um estudo de caso nos Estados Unidos, de que quando nos Estados Unidos, lá não havia regra proibindo, mas lá por praxe eles começaram a cobrar por bagagem mais mais ou menos no mesmo tempo, em 2008, se eu não me engano. E Bruckner percebeu que lá houve uma redução média da passagem base de 3%. Então a gente aplicou esse valor e aí a passagem ficaria em R$ 325,26. Em seguida, a gente precisava de um número para qual seria o valor cobrado no Brasil por essa bagagem extra, por essa primeira bagagem extra. A gente se aproveitou do fato de que algumas empresas já tinham declarado, quando a gente estava terminando o trabalho, o valor que cobraria, o que no caso a Azul cobraria R$ 30,00, e a TAM declarou que cobraria R$ 50,00, nós pegamos uma média de R$ 40,00, que está mais ou menos razoável, até fizemos um testezinho de sensibilidade aqui depois e ficou parecido, então entre R$ 30,00 e R$ 50,00, então não tem muito prejuízo. Então com isso, uma soma ali, R$ 365,26. Outro dado que a gente usou, que foi muito importante, foi um dado encontrado por Alon, de que quando as empresas passam a cobrar por bagagem, 40% das pessoas que conseguem adaptar o comportamento e deixam de despachar por conta da cobrança. Considerando essa, aplicando essa redução, e fazendo uma média ponderada aí, da quantidade de pessoas que despacham e que não despacham no cenário de bagagem sem franquia, a bagagem média que era em R$ 34,00 e R$ 86,00. Só é importante falar aqui que o preço da bagagem por si não gera custos ou benefícios, ela gera na medida em que mais consumidores entram no mercado e alguns consumidores saem do mercado por conta dessas variações de preço. Isso o Rodrigo vai falar um pouquinho agora. Bom, então, analisar como é que se comportaria a demanda, porque a gente está fazendo uma análise ex-ante, tem muito a ver também com a análise, obviamente, da tarifa, porque a relação é muito direta, ou na verdade, muito indireta. E, como nós encontramos aquelas tarifas, lá em cima, o que a gente encontrou no slide anterior, a gente tem, com o dado da ABA, que é a elasticidade divulgada para o mercado doméstico brasileiro, de menos 0,62, só que o detalhe é que, nos estudos que a gente encontrou, nos artigos que a gente leu, ressaltam-se sempre que, quando se aplica um aumento de taxa de bagagem, ou seja, você aplica uma taxa de bagagem, para esses passageiros que querem realmente despachar bagagem, eles têm uma elasticidade diferente da média dos demais passageiros. Então, a gente não encontrou o porquê de existir essa diferença de elasticidade, mas existe, e ela é na casa de oito vezes menor. Então, na verdade, enquanto que a diminuição do preço da passagem sem bagagem tende a trazer mais passageiros com base naquela elasticidade de menos 0,62, a implementação da taxa faz com que a fuga de passageiros seja em uma proporção menor, obedecendo ali uma relação que seria de oito vezes, mas menos 0,07 ou menos 0,08 de elasticidade. Ou seja, menos passageiros saem do mercado, eles são mais insensíveis a sair do mercado do que o mercado é sensível a receber novos passageiros por causa da redução da passagem básica. Então, disso aí resulta que... Bom, disso aí resulta que a queda da passagem básica, que é na casa de 3%, levaria ao aumento de quase 2 milhões, 1,8 milhão de passageiros crescendo em 2017, mas que, claro, supondo que a medida fosse implementada desde o começo do ano, porque, enfim, a gente está fazendo com base em dados anuais, mas o aumento, a implementação de R$ 40,00 em média de taxa de bagagem levaria à saída de apenas 682 mil, ou seja, na casa de 700 mil passageiros. Ou seja, no líquido você tem um aumento da demanda, ainda que tenha sido observado um aumento da tarifa média. Ou seja, ainda que a tarifa média total, junto com a taxa de bagagem, tenha aumentado, para o caso que a gente estudou, ainda assim haveria um aumento de demanda. Tudo isso porque existem duas elasticidades diferentes para os grupos de passageiros. Os demais impactos, eles são computados mais diretamente sobre as empresas, enfim, são mais importantes para elas. Com relação aos custos operacionais, tem um impacto com relação aos combustíveis, porque, enfim, quanto menos bagagem, menos combustível se consome, combustível é um custo muito importante para as empresas. Obviamente, isso aqui vai variar bastante, a medida desse impacto, ela varia bastante, porque varia câmbio, varia preço do combustível, variam várias variáveis, variam, mas, enfim, a ideia é que, mas, independentemente de como, de em que proporção essas variáveis estarão, esse é um benefício que ocorrerá, porque, como a gente acabou de ver, vai diminuir a quantidade de passageiros que despacham bagagem, vai aumentar a quantidade de passageiros que não despacham, e a proporção, e também por causa daqueles que se adaptam, aqueles 40% que se adaptam, a proporção que a gente encontrou de mudança, que hoje está na casa de 65% de passageiros despacham, e 35% não despacham, isso mudaria para a casa de 39%, 40% despacham, e mais ou menos 60% não despachariam. Então, por causa disso, haveria uma economia de combustível, e haveria, então, ganho para as empresas, elas economizariam com isso, mesmo com o aumento da bagagem de mão. Bom, eu não vou ficar falando desses números, porque o meu tempo já acabou, mas, com relação a... O nosso tempo já acabou? Vou falar bem rapidamente. Esses outros impactos que a gente calculou, especialmente logística e indenizações, por falta de dados, eles realmente foram calculados da forma como a gente conseguiu. No caso de logística, foi um dado de Wall Street Journal, que fez uma entrevista e, enfim, constatou que 11% da folha de pagamentos era gasto exclusivamente para manuseio de bagagem. Então, nós aplicamos linearmente esse dado ao custo de pessoal advogado pela ANAC, e aí aplicamos a redução de 40%, também linearmente, que deu aquele valor de 245 milhões. O linearmente tinha me incomodado a princípio, mas é importante ressaltar que isso aqui são todos custos variáveis, e os custos variáveis, eles entram mais ou menos de forma linear. Os custos fixos que dariam o tom da curva, e os custos fixos a gente não considerou aí, porque no médio prazo ele seria desconsiderado. Indenizações, a gente também pegou um dado da ANAC, de Assistência Passageiros e Indenizações Extrajudiciais de 2015, pegamos uma informação da ABA de que as empresas gastavam com assistência 50 milhões por ano, em média, nos últimos anos, e isso corresponderia a 80% do custo, então, somando, daria 72,5%. Fizemos ali a conta. Projetamos para 2017, e aplicamos a proporção dos passageiros que deixariam de despachar, a quantidade de malas que deixariam de ser despachadas, também deu um benefício social líquido de 156 milhões. Economia de tempo. A gente considerou que o tempo mínimo de 30... Isso aqui é potencial, porque as pessoas podem, se quiser, chegar duas horas antes, independente de despachar ou não, mas a obrigatoriedade de chegar 30 minutos antes não seria mais pertinente, porque não teria mais a necessidade de despachar bagagem. Além disso, a ANAC regula que a bagagem deve ser colocada na esteira. Regula não, ela sugere. Há uma meta, mas não é impositiva. Mas é uma meta de que a bagagem deve chegar na esteira em até 12 minutos, então haveria uma economia de 42 minutos potencial para o consumidor. Tem um paper que diz também que, ao implementar a franquia de bagagem, os voos passam a atrasar 1,06 minutos por ano. E aí a gente fez essa conta também, considerando o salário per capita por hora, também daria um excedente potencial para os passageiros de 121 milhões. O resultado, então, seria esse aqui, de 941 milhões. 941 milhões em 2017, colocando isso no tempo com a taxa social, taxa de longo prazo, 7% lá que o BNDES estipula, ficaria em 13,44 bilhões. Só uma coisinha. Interessante que a gente achou que, recentemente, o valor declarou que as companhias aéreas podem faturar 860 milhões. Utilizando aquele cálculo que a gente fez, retirando apenas a parte de economia de tempo, que essa é exclusivamente dos passageiros, o nosso número seria 830. Bom, alguns milhõezinhos aí. Mas, relativamente próximo. Só queria comentar que, obviamente, a gente destacou aqui a fragilidade de alguns itens que a gente estimou, por falta de dados, enfim, mas seriam, as fragilidades maiores estão nas indenizações logísticas de bagagem, mas, mesmo assim, seus benefícios se concentram mais nas empresas. Mesmo essa questão dos combustíveis, que tem muita acessibilidade a várias informações, a variáveis que variam o tempo inteiro, como o câmbio e o preço de combustível, também afetam mais as empresas. De qualquer forma, são benefícios sociais líquidos que vão para as empresas. A economia de tempo, a gente calculou ela apenas do ponto de vista dos passageiros. Então, independentemente do montante desse benefício, ele é um benefício que existirá e beneficiar os passageiros. Com relação à demanda e ao novo preço, a esse novo equilíbrio, e aquele comentário que eu falei com relação à tarifa que se chega, a gente viu que há um aumento da tarifa média. Se há um aumento da tarifa média, então, pressupõe-se que pode haver o quê? Uma transferência de benefício dos passageiros para as empresas. Isso por quê? Porque a gente, dado que o Brasil hoje tem 65% dos passageiros despachando bagagem, se for como foi encontrado lá fora, 40% consegue se adaptar, então, no final, apenas 40% dos passageiros continuariam despachando bagagem. Só que isso aí, essa proporção ainda é elevada e faz com que a tarifa média aumente, dada a elasticidade pequena que esses passageiros têm. Ou seja, para que a tarifa fosse, ela diminuísse a tarifa média já com o preço da bagagem incluído, a gente tinha que ter uma proporção de passageiros que despacham bagagem de no máximo 24%, em torno de 24%, 25%. Então, obviamente, esse é o dado, acho que, mais sensível para a gente saber do benefício, se os consumidores vão se beneficiar, se eles vão ter esse grupo específico, o benefício líquido ou não, e isso aí, obviamente, a gente só vai ver na realidade brasileira após a medida implementada. Mas, se a gente considerar os dados que já foram encontrados lá fora, a priori, pode ser que haja aumento da tarifa. Então, é isso, pessoal. Obrigada, Rodrigo e Débora. O pessoal da ANA, acho que gostou do trabalho. Vocês querem fazer algum comentário? Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizá-los pela iniciativa, pela pesquisa, enfim, realmente, dentro, obviamente, das limitações de dados, enfim, eu acho que faz todo sentido. Eu gostaria de perguntar se vocês chegaram a procurar mapear os efeitos dos ganhos de eficiência econômica no transporte aéreo de carga, já que, se a gente tem uma menor quantidade de bagagem sendo despachada, e aqueles passageiros que, em média, antes despachavam 12 quilos, tendem, então, a passar, a transportar bagagem de mão, cuja franquia aumentou de 5 para 10 quilos, então, você passa a ter mais espaço nos porões, e, naturalmente, você passa a ter a oportunidade de despachar mais carga, da companhia alferir também mais receitas com isso, e, naturalmente, vocês devem ter estudado isso também, que esses ganhos de eficiência no setor de transporte aéreo, não só no Brasil, mas no exterior, a gente tem visto que boa parcela desses ganhos têm sido transferidos na forma de menores tarifas para os consumidores. Então, essa receita adicional de carga, naquela última matriz que vocês apresentaram ali, ela tende a gerar um efeito maior do que aqueles quase um bilhão de reais. Lembrando que o prejuízo do setor, no ano de 2016, foi de um bi e meio, então, quer dizer, você já estaria reduzindo bastante esse resultado negativo que vem sendo oferido nos últimos anos. Obrigado. Oi. O professor, inclusive, falou isso também na nossa banca, perguntou sobre esse custo, sobre esse benefício. Nós não incluímos, como você pode perceber, nós não incluímos esse benefício. A gente estava ciente de que ele existia, mas, enfim, nós não incluímos. Mas, como você mesmo falou, é um benefício que ele tenderia a aumentar a receita das empresas, aumentar o lucro das empresas, e, obviamente, aumentaria o resultado do benefício social líquido. A lógica é essa, se elas vão poder oferir mais receita com transporte de carga. É provável também que também beneficiasse o mercado, os próprios consumidores desse mercado de transporte de carga, porque, com mais oferta do transporte, provavelmente o preço baixaria e eles também poderiam ser beneficiados por isso. Mas nós não incluímos isso no cálculo. E, inclusive, a gente também tem reparado isso, professor, que tem chamado a atenção da gente, que o prejuízo do setor ainda é maior do que o benefício que está vindo com essa medida. Obviamente, a medida não é para cobrir o prejuízo, mas ela já ajuda a começar a recuperar, já que o setor já está bem estrangulado. E, óbvio, você espera que, com o aumento de renda e outras, enfim, com a recuperação da economia brasileira, esse prejuízo se reverta. Mas, enfim, por enquanto, o que nós encontramos foi, realmente, você falou, o próximo de um bilhão para um ano, e, por longo prazo, na casa de 13 bilhões. De fato, a teoria econômica, ela não respalda que a tarifa média vai cair ou vai aumentar. Talvez um dos principais propósitos da medida é, dada a inexistência de uma falha de mercado que justifique uma intervenção do Estado nessa atividade econômica, sob o ponto de vista da bagagem despachada, e como ocorre na maior parte dos outros países, o que se pretende proporcionar é, realmente, uma maior diversidade de possibilidades. E hoje, na verdade, você, o passageiro só tem uma possibilidade, e essa possibilidade, ela é precificada no preço dos serviços. E essa possibilidade, ela abrange uma franquia muito acima do que a própria média do que os passageiros, de fato, costumam despachar. Então, é um comentário que eu gostaria de fazer, porque, nos primeiros slides, eu vi ali redução do preço médio, e, de fato, o entendimento mais leigo e de senso comum, que foi veiculado, etc., falava muito nisso. A gente tinha colocado a tarifa sem bagagem. Na mesma frase, a gente colocou mais um aumento da passagem com bagagem, que é o que tem. Só que, na média, essa tarifa vai diminuir, é como a gente comentei no final, que essa tarifa diminui se a proporção de passageiros que despacham for bem menor. Isso tudo depende, realmente, da proporção de passageiros que despacham o despacho de bagagem, vai depender da sensibilidade deles, da adaptação daqueles que vão continuar viajando, mas vão deixar de despachar, enfim. Mas a gente entendeu, justamente, que mesmo com o aumento da tarifa, mesmo que haja um aumento da tarifa média mais para frente, sete disparos, falando só em função dessa medida, sem considerar outros fatores externos, a gente percebeu que mesmo assim há um aumento de demanda, então mais passageiros acessam o serviço. Agora, óbvio que isso aí, se houver aumento da tarifa média, então isso é custeado pelos próprios passageiros. Com a discriminação de preços, as empresas passam a ter mais capacidade de extrair do excedente dos consumidores mais dispostos a pagar preços mais altos, e com isso elas conseguem custear a entrada dos novos passageiros e ainda embolsar um pouco mais de receita. Eu acho que a teoria é bem isso mesmo, é você avaliar o excedente do consumidor e o excedente do produtor. E mesmo para esses passageiros que ainda assim, eventualmente, venham a despachar bagagem e pagar mais, eventualmente o excedente deles não está todo capturado. Então, porque a gente tem dois extremos, aquele passageiro que não despacha bagagem, esse a gente, é lógico que o preço da tarifa é influenciado por outros fatores inúmeros, antecedência, sazonalidade, etc., mas cetrisparibus tende a pagar menos do que paga hoje. E aquele que despacha 23 quilos, que é outro extremo, ele tende a pagar mais. Agora, nesse intervalo, ainda que quem despache bagagem 5 quilos, 10 quilos, é o que a gente realmente desconhece se vai pagar mais ou menos do que paga hoje. Então, essa incógnita que o modelo tenta estimar. E a gente vai ver mais na prática mesmo, agora que a medida já está liberada, vai ser implementada. Obrigado. Obrigado, Alguém. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui. Eu queria saber, bom, parabéns pelo trabalho, realmente foi o primeiro que eu vi, onde se procurou fazer uma análise de custo-benefício efetiva e se precificar, uma série de fatores que a gente aprendeu lá no curso. Bom, eu queria saber o seguinte, os dados de vocês estão até 2015. Com o perdão do trocadilho, a turbulência política de 2016, ela pegou em cheio as companhias aéreas, que, como foi colocado, já amargavam prejuízos há muitos anos. Então, a impressão que a gente tem é que, a partir de meados de 2016, e até agora, elas abandonaram a estratégia de minimização dos preços. Elas estão, quer dizer, o preço da passagem aumentou consideravelmente e o patamar médio pode ter tido um aumento considerável. Em função disso, a quantidade de passageiros também é possível que tenha caído. Eu não tenho números, mas queria saber se vocês fizeram algum levantamento com relação à situação atual, situação de um ano para cá. Levantamento para o trabalho, não, mas pelo meu trabalho normal. A tarifa média, a ANAC, pode me ajudar, mas eu acho que a tarifa média de 2016 caiu, com relação a 2015, mas também nos passageiros. Não é isso? Eu tenho alguma sensação de que esse ano realmente, assim, quando você pesquisa a passagem, parece que está mais caro, mas não tenho dado ainda para falar disso. Agora, eu vi dados recentes de que a demanda já está se recuperando, que as empresas estão conseguindo, que mais passageiros estão viajando. Então, pode ser que já esteja no começo dessa recuperação aí do setor. Obrigada, então, Rodrigo e Débora, pelo trabalho que demandou mais perguntas, acho que o tema é um tema que interessa a todos, envolve todo mundo. Gente, só um pouquinho antes do tempo de vocês. A Poliana e o César do CEDOC estão aí? Bom, rapidamente, só para eles mostrarem para vocês um trabalho que a ANEL tem, que o CEDOC oferece em relação à normatização de trabalho, segundo as regras da BNT, que eu acho que a maior parte de nós da ANEL nem conhecemos que a ANEL tem esse trabalho. Então, eles vão mostrar para vocês o que o CEDOC, o que eles oferecem lá no CEDOC de ajuda para a normatização, para a uniformização dos trabalhos. Podia ter vindo antes de vocês terem feito de vocês, mas acho que foi até em função da pouca procura mesmo de vocês por eles, é que eles pediram para mostrar, então, qual o trabalho que a ANEL oferece. Mais cinco minutinhos aí para eles apresentarem para vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é César, trabalho no CEDOC, juntamente com a Poliana, somos bibliotecários. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade dada pela Natália, pela Fernanda, pela Nara. Em abrir uma parte, para que o CEDOC viesse divulgar dois serviços que nós temos, e às vezes a maioria das pessoas não sabem que temos esse serviço. Bem rápido, o primeiro é o serviço de normalização. E o que consiste o serviço de normalização? O que consiste o serviço de normalização? Nós temos duas frentes desse serviço. A primeira é a orientação do usuário em relação à utilização das normas da BNT. Para todo trabalho acadêmico, existem ao menos cinco normas da BNT que todo mundo deveria, em tese, conhecer. E por questões variadas, a gente passa batido e recorre a um terceiro para poder fazer essas revisões de padronização dos nossos trabalhos. E o CEDOC, ele disponibiliza essa orientação para todos os usuários internos da ANEEL. Quem tiver já pensando em escrever trabalho ou está escrevendo, pode recorrer a gente que iremos fazer essa orientação de acordo com as regras da BNT para todos os trabalhos acadêmicos. Outra frente desse nosso trabalho é a questão da revisão das referências bibliográficas. Todo mundo aqui já escreveu TCC, etc. E sabe que, ao final, nós sempre listamos todos os trabalhos que são utilizados, que basearam a ideia, a formalização, seja direta ou indiretamente. E essas referências bibliográficas elas são baseadas na norma 6023 de 2002, que é uma norma bastante confusa para quem não está lidando com ela no dia a dia. E o CEDOC faz essa revisão para vocês. Então, vocês não precisam recorrer a terceiros para poder fazer essa revisão das referências bibliográficas. Basta encaminhar um e-mail para a gente, com o prazo hábil, e nós iremos fazer isso para vocês. Eu tenho certeza que, quando a gente está referenciando os trabalhos e vai colocar naquela listagem final para apresentar, sentimos dificuldades de saber o que vai ser negritado, o que tem que vir em caixa alta, o que tem que ter ponto, vírgula. Ah, eu tenho o ano incompleto do livro, como é que eu coloco ela na referência. Então, querendo auxílio do CEDOC, nós iremos fazer essa revisão. Lembrando que o CEDOC não vai fazer o trabalho, ele faz a orientação da utilização das normas e a revisão das referências bibliográficas. O último trabalho que eu queria divulgar aqui é a questão da publicação dos trabalhos acadêmicos. Salvo o melhor juízo, o RH, quando existe um curso e um trabalho patrocinado pela agência, existe a obrigatoriedade de uma cópia ir para o CEDOC. E com essa cópia nós publicamos no site da nossa página da Biblioteca Virtual. Mas, assim, não só as pessoas que têm essa obrigação de publicar esses trabalhos, como eu disse, todos os colegas que desenvolverem trabalhos que têm interesse, na finalidade da agência, de desenvolverem assuntos de interesse na finalidade da agência, eles podem também ser publicados. E para publicar isso, é bem simples. A pessoa, tudo via SIC, todos os servidores têm acesso a isso, tudo via SIC, nós precisamos de cópia do trabalho apresentado, na sua versão final, precisamos também da folha de aprovação de vocês, ou documento similar, seja um certificado ou uma declaração da instituição de ensino, e um termo de autorização de divulgação, que tem que ser assinado pelo autor do trabalho acadêmico. Isso seria tudo encaminhado para a gente, para o CEDOC via SIC, e nós iríamos disponibilizar outros trabalhos na nossa página da internet, da forma mais rápida possível, para que todos tenham acesso aos trabalhos. E, como assim, o tempo é bem curto, e já estou encerrando, qualquer dúvida, se os senhores tiverem, entrem em contato com a gente pelo telefone, pelo ramal 8668, ou via e-mail, cedoc.neel.gov.br, que nós teremos prazer em atender a todos. Muito obrigado. Muito bom, César e Poliana. Bacana. Acho que nem todo mundo sabia dessa informação, acho que a maioria de nós não sabíamos dessa informação, eu não sabia, não tinha ideia que o CEDOC podia fazer esse serviço para a gente. Ricardo? Só um comentário, nós, João e eu, utilizamos o CEDOC nessa parte de referência bibliográfica, pois faríamos aqui agradecer de público, porque, de fato, foi muito eficiente, nós até colocamos, já no final, de entrega, etc., e eram mais de duas páginas, quatro páginas de referência, e em coisa de menos de um dia eles devolveram com excelente qualidade. Tinha muita coisa a mudar. Então, agradecer aqui de público a vocês. Que bom, funciona. Não foi só feita a propaganda, a propaganda é que funciona. Gente, queria agradecer, então, encerrar esse nosso primeiro dia de evento. Lembrando que amanhã nós temos mais seis apresentações dos nossos colegas, dos colegas de vocês. Ao final, como a gente está percebendo que o cronograma a gente está conseguindo seguir rigorosamente o nosso tempo, então, amanhã, por volta de 11h30 da manhã, a gente termina a apresentação dos trabalhos e vocês vão receber os certificados de apresentação dos trabalhos pelos diretores. Então, eu queria pedir que vocês avisem aos colegas, eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp aí do curso, avisem aos colegas, então, aqueles que estão em outros eventos, em outras atividades, para vir para o auditório às 11h30, para o encerramento do nosso seminário e para o recebimento, então, dos certificados. Agradeço a todos, uma boa noite para vocês, e até amanhã às 9h. Obrigada.